Em Maricá, Itaboraí, sintonizados em 1340 AM, Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua voz. ZYJ 490, Rádio Jornal 1340, ao seu lado em todos os momentos. Atenção para o top de 5 segundos. ZYJ 490, Rádio Jornal 1340, ao seu lado em todos os momentos. ZYJ 490, Rádio Jornal 1340, ao seu lado em todos os momentos. ZYJ 490, Rádio Jornal 1340, ao seu lado em todos os momentos. ZYJ 490, Rádio Jornal 1340, ao seu lado em todos os momentos. ZYJ 490, Rádio Jornal 1340, ao seu lado em todos os momentos. ZYJ 490, ao seu lado em todos os momentos. ZYJ 490, Rádio Jornal 1340, Rádio Jornal 1440, Rádio Jornal 1340, Rádio Jornal, Rádio Jornal. e aí de vez em quando você que assiste, ouve o programa, sempre veio entrar aqui um boa tarde, eu falo assim, minha amiga Mônica Santos, boa tarde para você, grande abraço, e aí nós trouxemos hoje aqui a Mônica para conversar conosco aqui no estúdio da 1340, vamos conhecer um pouco dessa mulher guerreira que eu tenho o prazer de ter como amiga, e hoje participando aqui do programa Flávia Azevedo, a minha amiga Mônica, é um prazer enorme recebê-la aqui, deixa eu só começar aqui o nosso programa, lembrando para você que nós estamos aqui com o apoio da Clínica Viver Med, da Connect Internet, Flor do Amanhecer Medicina Integral, Drogarias Viva Mais, Elohim Contábil, Beleza Animal Banho e Tosa, Viva Assistencial, Rocha Numismática, Baeta Gás, alô meu amigo Henrique, e também o meu amigo Fabinho Lava Jato, e AB Barbearia, meu amigo Anderson Barreto, grande abraço para ele, parceiro nosso aqui também, grande abraço para o meu amigo Anderson Barreto, passa por aqui já acompanhando o nosso programa, Márcia Silva, boa tarde para ela, meu amigo Sérgio Azera, dizendo que estou na área, boa tarde meu amigo, obrigado pelo carinho, Marinaldo Rodrigues, meu vizinho de Serra do Sambê, grande abraço para ele, Josiane Vieira Silva, graça a Paula, boa tarde para você também, meu amigo Gonçalo José, lá em Tanguá, e ligado aqui no nosso programa, Leonil José de Souza, boa tarde meu irmão, obrigado pelo carinho da sua audiência, Paulo César está dizendo aqui, boa tarde meu amigo e Mônica, minha vizinha, abraço aí Paulo César, obrigado meu irmão pela sua audiência, pela sua companhia aqui, Paulo César, que sempre está nos prestigiando, ele diz que quando eu não venho ele sente falta e a tarde fica vazia, porque lá no trabalho dele ele acaba ficando sem ter as distrações da tarde aqui com as nossas entrevistas com o nosso programa, Nicole Oliveira, boa tarde para você também, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Matheus, lá de Tanguá, Matheus mandou uma mensagem para mim agora há pouco, Flávio daqui a pouco nós estaremos acompanhando, ouvindo o programa Flávio Azevedo, então um abraço aí para o meu amigo Matheus, sempre me manda uma mensagem, tem uma galera que nos acompanha sempre aí, sempre nos mandando mensagem, aproveito e mandar um alô aqui para minha amiga Dona Cirlei, lá em Buqueirão, sempre nos prestigiando, sempre nos acompanhando, Cirlei, Shirley, Marcão, Leandor, o time todo lá, sempre nos acompanha, sempre tem um carinho muito grande com a emissora e com o programa Flávio Azevedo, beijo grande para essa moçada. Dona Ana Cristina Moreira, ontem nós fizemos uma trilha noturna para a rampa de voo livre da Certo Sambê, e a Laurinha de 9 anos, cara, nos acompanhou, neta da Dona Ana Cristina, deu um show, hein, Dona Ana, deu um show, só faltou a senhora nos acompanhar igual da outra vez, Dona Ana é dura na queda, rapaz, foi conosco, já foi comigo na Cachoeira Secreta, nossa parceira de trilhas aí, lá no nosso grupo não tem idade, só está faltando Mônica se animar para sair do Parque Indiano para fazer uma trilha conosco, qualquer dia desses. Bom, gente, minha amiga Mônica, a nossa convidada aqui, ela estava aqui brincando comigo, porque eu falei que ela é uma empresária, e ela diz que não é, mas é sim, do ramo de estética, porque dessa parada de unha e de cabelos ela entende para caramba, e da confeitaria, e ela também discorda, claro que é, faz cada um bolo bonito, aliás, semana passada eu comi aqui um negócio de uma papa de milho, rapaz, que olha, nota 10, hein, presente da minha amiga Mônica, só que chegou lá em casa e arrumei sócio, né, aliás, sócio não, duas sócias, Arrumei duas sócias, Mônica, quando cheguei lá em casa, que se eu não abrisse o olho, só ia ficar a vasilhinha para vir lavar. Minha sobrina vai chegar em casa para me matar, minhas irmãs vão me matar. É mesmo? Por quê? Não deu papa para ninguém, foi pouquinho. É mesmo? Deu pouquinho, então, aí agora anunciando aqui na rádio ganhou papa. Ah, não, mas a gente chegou, que coisa boa a gente tem que fazer propaganda. Boa para a rádio. Coisa boa a gente tem que fazer propaganda. Olha, e estava 10, hein, estava 10. Outro dia, uma pequena porçãozinha também que chegou aqui, eu dividi com o meu amigo Eurivaldo, né, que trabalha conosco aqui na rádio, mas essa última estava espetacular, né, e ela já me disse aqui que a questão é o milho. Daqui a pouco ela ensina o secreto, gente, na hora que a entrevista começar. Mônica, vamos lá, vamos do seu boa tarde para a galera, chega bem pertinho do microfone. Boa tarde, gente. Espera aí, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais gente aqui dando boa tarde aqui. Rapaz, está cheio de comentário aqui, hein. Olha, passou aqui meu amigo Anderson Barreto, está muito bem acompanhado hoje, hein. Gostei de ver a nossa amiga Mônica. Aí, até que enfim... É verdade, Anderson. Culpa sua, Barreto, culpa sua. Você tem culpa disso, tá bom? Até que enfim, cara, é verdade. Eu estou convidando Mônica para vir aqui já há uns três anos, né. É, Barreto, culpa sua. Aí hoje ela veio, Mônica. Ô Anderson, disse para mim que só falta agora o papo de barbearia. Nem sonhando, nem sonhando. Minha amiga Márcia Silva está dizendo, estou aqui em Icaraí, não perco um programa do Flávio Ezevedo. Ô Márcia, muito obrigado pelo carinho, né. Beijo grande para você. Passa por aqui minha amiga Dalvinha. Dalvinha de quê? Dalvinha Souza. Boa tarde para você. Ana Paula Andrade, essa convidada é nota mil. Olha só que beleza, hein. Obrigado, Ana Paula, pelo carinho aí com a nossa... Ainda mandou palminhas ainda, cara. O Robson da Silva também passa por aqui mandando boa tarde. Minha amiga Selma Desarrego, ela é linda. Boa tarde, lindos, diz ela aqui. Olha, Selma está lá na Flórida, cara. Lá na Flórida acompanhando o programa. Fernanda Soares Bolelli. Parabéns, Mônica. Tudo que faz desempenha com excelência, eu sei disso, né. E a Luciana Paulo de Souza está dizendo, Flávio, é um espetáculo, né. Mônica, que você está dizendo, né. Só não, é para você. Claudelice passa por aqui também dando boa tarde para a gente. Manuel Conceição, boa tarde. Muito obrigado. Mônica, seu boa tarde para a galera que está nos acompanhando aí. E muito obrigado. Fala pertinho aí para a gente pegar bem sua voz. Boa tarde. A Ana Paula que falou aí é a segunda mãe do meu filho, né. Que é a mãe da minha filha. Que a Nora, a gente costuma dizer que é a minha filha, né. Ah, sim, 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 verdade. Então, já que é a minha Nora, então é a minha filha. Então, já que ela é mãe do meu filho. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui. Culpa de Barreto e Flávio. Não sou empresária coisa nenhuma. Só sou uma mera manicure, uma mera curiosa da vida, tá bom? Tem nada de empresária aqui, gente. A Mônica de Oliveira está dizendo aqui. Minha amiga Mônica vai dar um show aí no programa, hein. E a Robertina Costa, boa tarde, daqui do Areal. Rapaz, que legal. Bacana aí a galera de Areal. Areal e Itaboraí, né, minha amiga Robertina. Então, um grande abraço para você e para toda a moçada de Itaboraí nos acompanhando aí, nos prestigiando, né. Mônica, vamos falar desse papel importante que as mulheres estão desempenhando. Aliás, minha gente, lembrar para você que está chegando agora. Essa é uma série de entrevistas que eu tenho feito com meninas, né, que ajudam a construir o nosso país através do seu trabalho, dos mais simples aos mais complexos. Já recebi aqui a galera da política, a moçada mais anônima, gente da saúde, gente da estética, artistas, etc. E eu tenho lá uma seleção de meninas que eu fiz. E aí, tudo isso começa no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Falei, não, vamos homenagear aqui, então, as mulheres. E eu tentei trazer pessoas que não são muito conhecidas no sentido de estar sempre na mídia, né. E aí, minha amiga Mônica estava lá na seleção, custei convencê-la a vir aqui, mas ela veio, né. Ela veio, está aqui conosco. Então, vamos conhecer um pouco dessa mulher que representa muito de muitas brasileiras que batalham, que constroem, que são esposas, que são mães, que são empresárias, empreendedoras, né. E vamos, então, conhecer um pouquinho aqui da história da nossa amiga Mônica, que nasce na localidade de Braçanã, aqui em Rio Bonito, numa família numerosa, de uma galera que... Todo mundo tem uma grande estima pela família da Mônica, né. Começava pro pai dela, seu Dadinho, que era um cara que... Todo mundo tinha uma admiração, um carinho muito grande pro seu Dadinho, né. Que eu chamava de prefeito de Braçanã, e ele ficava todo bobo quando eu falava isso, né. Amava isso. Política era o forte dele, amava política. Eu costumo dizer que todos têm pai, mas poucos tiveram pai como o meu. Então, aquele ali é figura. Aquele ali foi figura. Mas, infelizmente, né, o Pai do Céu precisa de gente boa lá também, né. Mas deixou por quê? Dois anos? Vai fazer dois anos em julho. Vai fazer dois anos em julho que ele se foi. Tinha quantos anos? Meu pai morreu com 88 anos. 88 anos tinha seu Dadinho quando nos deixou. E assim, sempre contavam umas histórias ali da pousada relicária, né. Ele pegou ainda a igrejinha funcionando, a capelinha funcionando. Ele falava das sacristias que tinha do lado ali, que inclusive hoje a gente só vê os sinais lá no chão da pousada relicária. Crescido ali em Braçanã, na terra toda ali. Acho que pouca gente conhecia. Braçanã é igual seu pai, né. Ele conhecia tudo com uma palma na mão, né. Ele, na verdade, a casa que minha mãe lá em cima, ele nasceu naquela casa. Ah, ele nasceu ali. Ele nasceu ali, ele se criou ali e criou os filhos todos ali. Então, a paixão da vida dele era aquilo ali. Ou seja, tínhamos que chamar o cara de prefeito Braçanã. Tinha jeito, né. Conhecia todos os políticos de Rio Bonito com uma palma na mão, né. Agora, a horta que ele fazia na escola ali, né, era um negócio bem bacana. Adorava. Era uma marca, né. É, ele fazia a horta e ele não aceitava vender nada pra ninguém. Ele fazia pra escola. Ao mesmo tempo que ele fazia pra escola, ele fazia em casa também, né. Aí, era pro uso da casa, mas também era pra doar pras pessoas. Chegavam lá, ele nunca vendeu. Só teve um dia lá que eu tava aborrecida com um moço que chegou lá, porrião, juiz dele, ele tava passando mal. Eu fui cobrar um pé de alface pro homem. Eu quase que apanhei, ele quase que me bateu. Não era pra você ter cobrado. Não, era muito cobrado. Só que o homem tava passando de limite já, coitado. O homem, ele tava passando mal, tava doente. O moço foi, passou e falou pra ele que queria não só um pé, queria uns cinco pés de alface pra comer em casa. Aí, eu falei pra ele, ah, já que você quer exigir a quantidade, então, a partir de hoje, é três reais que ela até já faz. Nossa, naquele dia, meu pai... Quase que você perdeu a herança. Nunca levantou a mão pra mim e eu vi meu pai bravo comigo. Mas fazer o quê, né? Minha amiga Neise Moreira passa por aqui dizendo, boa tarde, falo de Rio Bonito e conheço Mônica, né. Obrigado, Neise, pelo seu carinho, né. Fala um pouquinho, Mônica, dessa infância, dessa localidade maravilhosa que cada vez eu me apaixono mais, que a gente se chama Braçanã, né. Eu ia, moleque, com meu pai pra Braçanã, ia por cima da serra e depois, por conta desse negócio de trilha, acabei reencontrando de novo esse prazer de pela Serra de Sambê, ir pra Braçanã, paro lá na fazenda Taquarau, já virei pra Papucaia, já virei pra Soarinho, conheço as cachoeiras, quase todas, né. Mas uns dez anos andando na trilha, eu acho que chego perto de seu dadinho. Ai, não vai faltar, ainda vai faltar. Braçanã, Flávia, eu costumo dizer, como sempre te falei, Braçanã é assim, quem não conhece, acha, ah, porque aquilo lá não presta, é mato, mas só que quando as pessoas começam a conhecer aquilo lá, sabem que aquilo lá é o mundo, aquilo lá é o paraíso. Aquilo lá é o paraíso. Então, nós nascemos e fomos criados ali, em Braçanã. Quantos irmãos? São dez, onze comigo, de sangue, né, legítimos, e tem mais três ou quatro de criação. Meu pai criou os deles, ainda criou os dos outros, né. Pensa numa família grande, gente. Pensa numa família que não tem nem como chamar ninguém, convidar ninguém pra festa, porque só a família... Ainda mais agora que tá se juntando a aglomeração na hora. É, se tiver uma festa, vão chamar, vai fiscalização, porque vão achar que é convidado, mas não é a família. Netos, todos os filhos têm... Todos os filhos do meu pai, quer dizer, todos os meus irmãos têm filhos, um ou dois, ainda tem os agregados, ainda tem os netos, que os netos têm as namoradas, tem os namorados, aí tem os bisnetos, e assim vai, aí é a festa. Já passou de cem pessoas, molha nessa conta toda. Não precisa convidar ninguém. Já basta a família pra poder... É até difícil a pessoa, quando vai fazer uma festa com poucos convidados, convidar a família Silva Santos de Braçanã, né, gente? Não tem como não, pensa duas vezes aí. É, é verdade. Muito bom. Quem tem a oportunidade de conhecer Braçanã, vai sim. Lá é muito bom, tem a pousada Relicário. Aí agora que esse projeto de vocês, né, de mostrar as belezas que tem lá em cima, e isso agora tá tendo visibilidade, né, gente? Então, vai sim, vai conhecer que Braçanã vale a pena. E assim, Mônica, uma coisa que eu acho interessante é que, num primeiro momento, você pensa que não tem mais ninguém morando lá, mas tem gente pra caramba, né, cara? Tem muitas pessoas. No Braçanã do Salto, não tem tantos moradores, não. Ali a gente consegue contar nos dedos os moradores dali. Mas a parte de cima lá é bastante... No outro Braçanã tem muitos moradores. Muito, 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 muito. Teve uma época, teve um ano desse aí, que foi eu e Joelma Guimarães. Conseguimos arrecadar brinquedos e fomos levar lá pra cima. Eu só sei que cada entradazinha que a gente entrava, parecia que não tinha ninguém, né? Daqui a pouquinho a Joelma olhava pra mim e... Amiga, não tem ninguém não. Falei, tem, Joelma? Tem morador aqui. Ele se chamava, daqui a pouquinho parecia um monte de criança, saía um monte de gente. Quanto mais a gente andava, mais parecia casa. Ela nem acreditou na época. Ela falou assim, Amiga, eu nunca imaginei que tinha tantos moradores aqui em Braçanã. Falei assim, tem. As pessoas não têm noção da quantidade de moradores que tem lá. E aí eu quero aproveitar pra mandar um abraço aí pra galera de Braçanã, que sempre me recebe com muito carinho. Sei que tem ouvintes lá, tem uma moçada que ouve o programa, que acompanha o programa Flávio Azevedo. São ouvintes da Rádio Jornal. Ontem eu estava contando aqui pra Marco Violante, nosso presidente do Voo Livre de Rio Bonito. Eu tava passando pela trilha da Taquarau, conversando com os amigos, né? A trilha da Taquarau, minha gente, é aquela pra você de Braçanã, que de repente não fala desse nome, né? Porque a galera que é do lugar, às vezes, dá outro nome, né? Nós que somos turistas, né? Nós chamamos dos nomes nossos aqui. A trilha da Taquarau é aquela que a gente vem lá do pasto de Ninil, passa pela fazenda Taquarau, e ela sai atrás do cemitério de Braçanã. E aí, num determinado ponto da trilha lá, alguém lá dentro do mato falou assim, É ruim que não é Flávio Azevedo que tá passando aí, hein? Já até conhece. Conheci pela voz. Então é isso, gente, né? Então um beijo grande pra galera de Braçanã, eu sempre tô passando lá pelas trilhas lá, é muito bacana. E assim, além desses muitos moradores, Mônica, nós temos também, hoje, muita gente de fora, aqui nos fins de semana, nos feriados, muita casa de veraneio, né? Tem. Muita casa de campo, né? Tem muita veraneio lá, tem muita gente que vai passar final de semana, volta. Tem gente que compra uns pedacinhos de terra lá, constrói uma casa, e vai final de semana com a família. Outros procuram, tem muita procura de terra lá em cima pra poder comprar, de lotes pra poder comprar, pra fazer casa. Tem muita procura. Lá em cima é o mundo, aquilo lá é o mundo. Se souber aproveitar aquilo lá, então vai tirar muito proveito, que é muito bom. Braçanã é tudo de bom. Eu costumo dizer que quem não conhece, vai conhecer, porque tá perdendo. E aí, passando pela Cachoeira de Val, tem uma subida, você vai em frente, e lá na frente tem uma subida direita, né? Onde você chega lá em Valdemir, e aí você pega a trilha de sabonete pra sair em Cachoeira dos Bagres, né? E ali, gente, você pensa que o negócio tá subindo ali, não vai chegar mais pra lugar nenhum, cheio de casas ali, a gente tá descendo, né? Porque a trilha de sabonete, ela termina ali no Estradão de Braçanã. Sobretudo nos fins de semana, sábado, domingo, muito carro passando, muita gente chegando, muita gente indo, né? Você vê que é a galera de bolsa. E sobretudo agora, nesse tempo de pandemia, onde as pessoas meio que se afastaram dos centros urbanos por conta do volume de pessoas, o interiorzão recebeu muita gente. Você tem essa leitura também, ou é impressão minha? Recebeu. Tem recebido muita gente. Lá na minha mãe mesmo, quando ela tava lá em cima, agora ela, como ela fez uma pequena cirurgia, ela tá na casa da minha irmã, né? Ela não tem condições de ficar em casa sozinha, ela tá na casa da minha irmã. Meu irmão tava falando que toda hora bate gente lá, chamando. Toda hora. Então, é gente de fora, que não quer mais ficar aqui fora, que vai pra lá, pra procurar refúgio, pra passar o dia, querendo cachoeira, pra tomar banho. Tem muita procura lá em cima. Tem muito, muito mesmo. Pois é, então, e aí gente, naquela pegada do turismo, que o Mônica comentou aqui agora há pouco, a ideia nossa é essa, né? É transformar esse belíssimo lugar, preservar aquilo que nós ainda temos, né? Quem já tá localizado, quem tem seu pasto, quem tem seu sítio, deixa o cara trabalhar, né? Agora, a parte de mata que nós ainda temos, vamos preservar, pra mantermos a água e as cachoeiras volando, né? E transformar isso em produto, cara, né? Pra gerar emprego pra esse pessoal que tá lá. E aí, Mônica, outro dia falava comigo de, é, um sonho que ela tem, de ajudar as pessoas lá, com o curso personalizante, né Mônica? Fala um pouco disso. Tem, tem sim. É, como eu tava conversando com você aí, com o Barreto, que é Odson, né gente? A gente chama de Barreto. É, tenho muita vontade de levar um curso lá pra cima. Só que o Braçanã do Salto, não tem tantos moradores. Mas o outro Braçanã, sim. Eu tava até conversando com o Ervan, esses dias, sobre isso, pra levar pra lá. Porque, às vezes, é, é, por causa do turismo, as pessoas vão pra lá, procuram a cachoeira. A gente sabe que as coisas tá difícil. Se sabe fazer, vamos supor, uma maçã do amor. Se aquela moradora de lá sabe fazer uma maçã do amor, tá difícil o trabalho, mas ela vai botar uma barraquinha na beira da rua, uma isoporzinha, ela vai ter uma maçã do amor pra vender. E tenho certeza que as pessoas vão passar, e vão comprar. Ah, vai ter um bolo de pote, é, tem um bolo pra fazer, aí tem um docinho, aí, por exemplo, um curso de manicure. É, os moradores, tem muitos moradores lá, tem muitas mulheres lá, tem, tem muitos homens, pode dar um curso de barbeira, eu tenho maior vontade de, de levar um curso pra lá. E vou conseguir. Eu já falei que eu vou conseguir, vou levar. Fica aí, inclusive, a sugestão pra galera da Secretaria de Promoção Social, a Secretaria de Promoção Social hoje é comandada pela primeira dama, pela esposa do prefeito, e fica a sugestão aí pra galera de Crais, né, Creias, né, essa moçada aí que tem essa pegada do curso profissionalizante, e assim, embora a Mônica esteja falando de Braçanã, mas nós temos outros pontos aí no interiorzão aí, Lavras, Tomascar, Rio Seco, esses lugares que são muito procurados, muito concorridos, né, nos fins de semana, sobretudo, e aí eu sempre falo com o pessoal, né, um queijinho que faz, um doce, alguma coisa, coloca ali, né, pra quem não sabe, foi assim que Marilene começou em Tomascar, né, Marilene, passou alguém na varanda de Marilene, pediu uma água gelada, e foi servido, um belo dia, todo dia o cara passava lá, a galera do jipe, da moto, um dia convidou o povo pra almoçar, a galera ficou, é, vamos almoçar, tem uma galinha aí e tal, botaram uma água no feijão e os treleiros ficaram lá, né, almoçaram lá, beleza, no domingo seguinte de novo, e aí o cara do treleiro ficou bem sem graça, né, todo domingo, né, às vezes são famílias pobres, né, não tem condição de estar mantendo aquele monte de boca, né, e aí o cara falou, olha, dona Marilene, faz o seguinte, a senhora faz um almoço pra gente hoje domingo e a gente paga a senhora, né, e aí domingo quando a gente vem fazer trilha, mais ou menos uma e meia, uma hora da tarde, a senhora já sabe a hora que a gente vai passar aqui, e a gente paga pelo almoço, que de qualquer maneira a gente para lá na rua pra comer, lá no centro urbano da nossa, aí da nossa região, e foi assim que nasceu o restaurante Marilene, então eu acho que nós podemos ter essa pegada em outros lugares também, e é isso que a gente está tentando fazer através do turismo, a gente sabe que emprego está difícil, né, na cidade, onde for e tal, e aí, é estimular o espírito empreendedor das pessoas que nós estamos querendo fazer com essa pegada de estimular o turismo também, né, que é um negócio assim, bacana, e falando em empreendedorismo, né, nós estamos aqui como a empreendedora, né, e dessas atividades todas que você faz, você me dizia que começa primeiro exatamente com as unhas, começou com as unhas, com que idade, mano? Ai, tem mais ou menos uns 18 anos, eu 19 já, que eu faço unha, então, já começou aqui, em parque, comecei em parque indiano, em parque indiano, você não estava lá em cima, não, não estava não, eu, no início eu fui babar, em Niterói, com 13 anos de idade, foi para Niterói, a necessidade do meu pai, né, que ele tinha muitos filhos para criar, então, não tinha condições, então, eu fui para a casa de Paulo Marmo, o dono do Seven Grill, sim, eu fui babar do filho dele, tipo, família Marmo, tem propriedade aqui em Brasília, tem sim, tem um ar de lá, até o Eric Marmo, ator da Globo, acho que é parente de pessoal, isso, é sobrinho de Paulo Marmo, do Aras Marmo, sobrinho de Ana Carla Marmo, no dono da, daquela de, ali a inspeção de gás, sim, é pertinho aqui, é, então, aí eu fui babar e voltei, trabalhei na casa de família, depois casei, aí veio a necessidade, quando veio a necessidade, a gente tem que procurar alguma coisa para fazer, é por isso que eu falo, que eu tenho vontade de levar curso, ensinar as pessoas a fazerem as coisas, ensino até hoje, devido a isso, vamos falar sobre isso daqui a pouco, é, devido a necessidade, aí eu comecei a fazer a unha, comecei a fazer a unha de Leandra, que mora aqui perto da rádio, Leandra roia as unes, e quando ela, ela era agente comunitária, quando ela saía do posto de saúde, que ela fazia visita no bairro, ela passava na minha casa, eu falava para ela, que a unha dela estava feia, aí comecei a fazer a unha dela, depois começou Giza, Giza que trabalha na fábrica de Mariola, Giza ficou grávida, tinha o pé muito inchado, mas antes eu já fazia a unha, em casa também, já passava, mas não cobrava, aí foi onde elas começaram a me pagar, começaram a me pagar, e assim foi. E aí você profissionalizou a pegada? Aí foi indo, foi indo, foi cada dia aumentando, um dia aparecia duas, outro dia apareceu três, outro dia apareceu quatro, e assim foi, e surgiu o salão, o espaço Mônica Santos, né? Legal, tá aí, então tá aí gente, olha, o empreendedorismo é isso, gente, é aproveitar a oportunidade, né, que aparece, e aí você profissionaliza aquela oportunidade que aparece, né, é conseguir, agora tem que ter um olho clínico pra entender essas oportunidades que aparecem, depois de tantos anos trabalhando, como é que você vê isso Mônica? Não. É um feeling, como é que é isso? Pra aproveitar a oportunidade, entender que ali tem um, um negócio que você pode, dá pra transformar isso aqui numa atividade, como é que você vê isso? Eu acho Flávio, que tudo dá pra se transformar em oportunidade, tudo, vamos supor, você sabe fazer um doce, então ali você já vai aproveitar aquilo ali que você sabe, você sabe, vamos supor, fazer um bolo, aquilo ali você já vai aproveitar, uma coisa boba, que todo mundo sabe, mas poucas pessoas sabem fazer, todo mundo gosta, mas poucas pessoas sabem fazer, um molhinho de chuva, é uma coisa boba, mas que dá pra aproveitar pra fazer, me permita só cortar você rapidamente pra dizer que esses dias eu fui num lugar muito chique, fui convidado pra um lugar, inclusive nessa pegada do turismo, cheguei lá, cara, entre os quitutos que estavam na mesa, tinha bolinho de chuva, então assim, pra quem acha que bolinho de chuva é coisa de pobre, não, a moçada, a moçada requintada, a moçada chique, tomou conta do nosso bolinho de chuva, que a mamãe fazia quando a gente era moleque que não tinha nada pra comer porque a gente era pobre, e aí, tinha todo o molinho de chuva, que era uma sobra do trigo que tinha lá que botava o fermento, e aí, pra não gastar muito gás, e hoje o molinho de chuva tá lá, cara, na mesa, junto com um monte de coisas gostosas, eu falei, rapaz, olha só, então, olha aí a oportunidade que Mônica está falando aí, gente, molinho de chuva, quem sabe profissionalizar isso, faz pra vender, coloca nos potinhos, beleza, e tal, será que é possível fazer isso, Mônica? É possível, inclusive, esses dias eu testei, eu fiz um bolinho de chuva de cenoura, de cenoura? De cenoura, ficou delicioso, gente, aí eu fui... Já botou no seu cardápio de vendas lá? Não. Porque daqui a pouco vai ter encomenda, hein? Não, 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 aí por dentro do bolinho de chuva eu coloquei um pedacinho de chocolate, tudo que você frita ele, o chocolate derrete, aí você come e o chocolate é derretido ali dentro, é delicioso, pode experimentar, que fica muito bom. É mesmo? Fica. Bolinho de chuva de cenoura. Mas aí a massa é naquela pegada do bolo de cenoura? Não, a mesma massa do bolinho de chuva, só que aí você bate a cenoura no liquidificador. com o leite. Mamãe botava banana, então mais ou menos o mesmo processo. Isso aí. Em vez de botar banana, bota cenoura. Bota cenoura, bate a cenoura com o leite no liquidificador e mistura na farinha de trigo. Atenção para a primeira receita que Mônica vai deixar aqui, gente, né? Façam e me convidem para experimentar que eu vou dar a nota. O degustador sou eu. Ele adora me degustar, né? Quer degustar bolo, quer degustar papa, adora molinho de chuva. Mas, Flávio, tudo dá para... Meu pai falava que de um limão se faz uma limonada. Então, tudo que você quer fazer, você consegue, tudo dá para poder aproveitar. Faz uma unha? Aproveita. Faz um cabelo? Aproveita. Não tem que ter olho clínico para... Ah, eu vou ver se vai dar certo. Não. Só vai saber se vai dar certo se tentar. Então, tem que tentar tudo. O que sabe fazer, tenta. Então, antes do espírito e empreendedor é preciso ter iniciativa, digamos assim. Iniciativa. Atitude, né? Coragem de apostar. Não adianta você ter empreendedorismo, mas você não tem vontade de fazer, não tem atitude aí. Não vai jantar de nada. Então, antes de tudo, você tem que ter força de vontade, você tem que querer. Eu costumo dizer que tudo o que nós queremos, nós fazemos. É aí, minha gente. Está aí, olha. A primeira dica da nossa convidada de hoje é em ter atitude para enfrentar as adversidades e perceber ter as oportunidades, né? A Ana Vargas está aqui mandando um coração. Fiquei chateado que veio um coração só que é para ela. Faltou meu, viu, Ana Vargas? Que linda! Amo! Diz aqui a Ana Vargas. Nossa Alexandra Barreto, cara, nossa primeira dama aí da AB Barbearia, esposa do meu amigo Anderson Barreto, diz aqui, Mônica Santos é a melhor, faz tudo com perfeição. E obrigado pela audiência aí, minha amiga Xanda. Só mulheres talentosas, semana passada, Núbia Muniz, minha prima, hoje Mônica, minha amiga, parabéns, meninas, diz aqui, a Miriam Silva, né? Obrigada. Miriam, você está cercada de tanta gente boa que eu acho que eu vou convidar você aqui também, Miriam, viu? Mônica, Veinúbia, você está junto com as duas. Tem que ser gente boa também. Renata Vieira, hoje sou manicure por incentivo dela, aprendi com ela. Gratidão, minha amiga, escreve aqui a Renata Vieira. Poxa, que legal, é um reconhecimento ao trabalho que, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre o cursinho que Mônica, cursinho não, gente, é ensino mesmo lá, que eu vi as unhas, que é a sua sobrinha, né? É, a Lara. A Lara, né? E olha, Anderson comentou, eu também concordo com ele. Perfeito, cara, muito, muito legal. Tenho que conhecer melhor essa área de Braçanã, só conheço até a primeira, a primeira cachoeira, disse aqui, o meu amigo Sérgio Azera. Sérgio, você está perdendo, hein, cara? Você tem que ir para Braçanã de cima, virando para Tatus. Aqui em Rio Bonito tem uma história, lá em Tatus, tem a escola desativada, Wilson Kleber Moreira. Então a escola de Tatus é aquela que quando o funcionário não é amigo do prefeito, ou não era, porque agora a escola está desativada, e aí o prefeito mandava o funcionário lá para Tatus, porque era muito longe, e tal. E aí a moçada reclamava demais dessa distância toda. Rapaz, vocês não sabem que às vezes era um prêmio, né? Eu acho que, também aquela natureza toda, tem um prêmio elétrico que fica nessa bubuca de sentar a cidade. Boa tarde, minha amiga, amo, ela é maravilhosa, diz aqui a Renata Vieira. Fala sobre o posto de saúde desativado de Braçanã de cima, pois faz muita falta para a população. Tem um negócio de falta de energia lá, né, pessoal? Jéssica Arangel, que escreveu aqui, tem uma parada lá de falta de energia, eu já procurei saber sobre isso, é uma luz que está no nome de fulano, e na verdade tem que ficar no nome da prefeitura, mas tem lá uma pegada lá de burocracia que ninguém consegue resolver, não sei se falta boa vontade, não sei se é preguiça, o que acontece lá com essa questão lá do posto de saúde. Mônica certamente vai conseguir falar para a gente um pouquinho sobre isso, ela que é conhecedora da área lá de Braçanã. Parabéns, Mônica, não conhecia seu trabalho, Deus te abençoe poderosamente. Bom, então já que a minha amiga, minha amiga Neise Moreira está dizendo aqui que não conhecia seu trabalho, onde que a gente encontra? Eu geralmente pergunto isso no final, mas vamos logo falar, no final pergunto de novo, você está onde, Mônica? Parque Indiano. Para conhecer o seu trabalho, vamos lá, espaço, olha a categoria, espaço Mônica Santos, né, Parque Indiano, onde eu dei? Parque Indiano, na Rua Peri. Rua Peri, número? Eu uso o número da minha casa, né, porque eu, como a gente estava conversando, eu fiz a extensão da minha casa, o salão, 194. Rua Peri, 194, em frente ao bar do? Em frente à lanchonete Avalanche. A lanchonete Avalanche. Então, minha gente, vai lá e olha, a mulher não tem tempo ruim com ela não, cara, 5 horas da manhã, meia-noite, 11, 15, né, é a hora que o cliente pode ir lá, não tem esse papo de estar escolhendo horário, né, é isso, Mônica? É, a mulherada não deixa dormir não, claro. Tem uma, então, que é minha vizinha, que eu amo, ela de paixão, Gisele Rangel, nossa, Gisele, você não quer fazer a unha, 5 e meia da manhã, 6 horas, é a hora que Gisele está lá fazendo a unha, elas não deixam dormir não, então, eu costumo dizer que para trabalho não tem hora ruim, né, então, não interessa se é 6, se é 7, se é 5, se é 8, o importante é trabalhar em dinheiro no bolso, isso aí. Maria do Carmo, agora vai receber uma menção honrosa aqui, Maria do Carmo, escreveu assim, boa tarde meu amigo, e para essa jovem. Nossa, muito obrigado, jovem, ganhei a tarde. Eu falei, Maria do Carmo, que ela ia ficar feliz, aí ó, tá vendo? Ganhei a tarde. O meu amigo Marinalto está dizendo que a família de Sordadinho e Dona Deuretes é nota mil, né, abraço meu amigo. Mônica Santos, cuidado, né, Flávio, ah não, tá, diz aqui, Ademir Souza, cuidado Flávio, você é brava, é brava mesmo. Pergunta ele por quê? E pergunta ele por quê que o apelido dele é Neto? É, pergunta ele por quê, vamos ver se ele vai escrever aí. Não é brava, Flávio, eu costumo dizer que eu me defendo, se as pessoas me atacam, eu me defendo, agora se não me atacar, eu vou ser o amorzinho, não é? Minha gente, eu tenho uma célebre frase comigo, que eu acho que Mônica é desse time também, né, eu sempre digo que, eu não curto essa parada de rabo entre as pernas, cara, né, e acho que você é mais ou menos dessa pegada aí também, né, literalmente assim, não tem minhas palavras, não tem recado, não tem nada, que eu tenho que falar, eu falo, que eu tenho que fazer, eu vou fazer, dou a quem doer, se eu errar, se eu ver que estou errada, eu vou pedir desculpa, mas, não aturo o desaforo, não levo o desaforo para casa, e o que eu tiver que falar, eu vou falar, não passa a mão na cabeça de ninguém, nem dos meus filhos, nunca passei, então, não vai ser a dos outros que eu vou passar, então galera, olha, não tem nada de braba não, ela é firme, vamos mandar o nome aí, é firme, né, a Demi está dizendo aqui, ela está te arrasando, manda bala, não, foi quem, ah não, Piu, Piu, minha amiga Piu, Piu, beijo para você minha amiga, é porque foi ele e Piu, na casa dos amigos lá em posse, em Tomascar, aí o pessoal estiveram lá fazendo uma reunião, né, que Piu foi candidata, mandavam laranja, limão, banana, tudo para mim, eu não chegava na minha casa, ué, é por isso que estão me chamando de braba aí, não, você logicamente foi colocar esse prato de limpo, cadê minha laranja, cadê minha laranja, aí a Demi jogava para cima de Piu, Piu jogava para cima de Demi, não foi eu, outro não foi eu, outro não foi eu, Piu e a Demi, que coisa feia, sequestrando a laranja dos outros, mas gente, pelo amor de Deus, vamos lá gente, quem mais que passa por aqui, além da minha amiga Piu, vamos lá, rapaz, Piu mandou coração, mandou bola, Rose Castro está dizendo aqui, muito trabalhadeira, já estamos vendo isso, meu amigo Isaías Peclar, boa tarde para você, meu irmão, seja bem-vindo, o Davidson Luciana Rodrigues, não sei se é Luciana, não sei se é o Davidson, é um Facebook de casal, e aí escreveu aqui, neta você é 10, e aí eu vou fazer uma pergunta, que eu quero fazer há muito tempo, e acaba que a gente conversa, e eu esqueço, de onde vem esse apelido neta, que eu acho que é alguma coisa da família, alguma coisa assim, porque é mais a galera mais próxima, que te chama de neta, foi meu pai, quando eu nasci, ele falava que eu não era filha dele, que eu era neta, então era netinha, e meu avô, meu avô ficava netinha do vovô, netinha do vovô, e era eu e a Demir, a Demir também é neto, o apelido dele é neto também, aí ficava meu avô, chamando eu de neta, e ele de neto, que nós dois somos de diferença pouca, de meses só, eu sou de agosto, ele é de outubro, aí ficava neta e neto, mas a Demir seu irmão? é primo, ah é primo, mas só que lá em cima, Braçanã, nós fomos criados todo mundo junto, então dormia todo mundo na mesma cama, tomava banho, todo mundo mesmo no banheiro, comia no mesmo prato, hoje em dia, que tem a pedofilia, que tem essas coisas todas, mas na nossa época, não tinha nada disso, então a gente morava lá em cima, então era todo mundo junto, aí meu pai começou a chamar de neta, era a netinha do vovô, a netinha, a neta do papai, e ficou neta, então até hoje, então a maioria das pessoas, me conhece como neta. minha amiga Edneia Garcia, faz aqui uma solicitação difícil, ela diz aqui, fala sobre as nossas ruas do Parque Indiano, que estão todas esburacadas, aliás, teve alguém semana passada, que fez esse comentário aqui, e aí eu falei aqui, que eu prefiro muito mais, o famoso paralelepípedo, do que esse tal de asfalto, que eles colocam, e não vem para consertar, aquilo lá está bravo, Parque Indiano está complicado, todos os lugares estão assim, todas as ruas asfaltadas de Rio Bonito, são assim, Parque Indiano você está perigoso, até andar a pé, para falar a verdade, o negócio lá está meio complicado, eu pisei no buraco, no dia que fui na sua casa, viu, você foi lá, eu caí no buraco, eu, não foi meu carro não, eu pisei, fiquei tão empolgado com a papa, que eu caí no buraco, é, Parque Indiano está meio complicado, o prefeito, vamos dar uma bolazinha em Parque Indiano, porque o negócio lá está feio, e assim minha gente, deixa eu explicar, porque que eu sempre falo isso, que todas as vezes que eu falo, alguém fica zangado comigo, eu não guardo asfalto, eu acho bacana, o paralelipípedo e o bloquete ser estavado, sobretudo bairros como Green Valley, como Lavras, esses lugares assim, por mim não colocariam asfalto nesses lugares, por quê? Porque asfalto é muito caro, vocês não tem noção de quanto que é o método de asfalto, é muito caro, e as prefeituras que não conseguem pagar aposentado, pagar funcionário, imagine comprar asfalto, e aí o governo do estado vem e joga asfalto nas nossas ruas, e depois não volta para consertar, porque é natural, aconteceu o desgaste, e aí não volta para consertar, se fosse paralelipípedo, manda ali a patrulhinha da Secretaria de Obras ali, cinco pedreiros, areia, tirou, colocou no lugar, repôs ali, está filé, está bacana, então por isso que eu acho que o asfalto, ele é um negócio ruim, a não ser na rodovia, que conserta constantemente, está aí a estrada pedagiária e tal, agora nos bairros, eu sou contra colocar asfalto, quando vem essas campanhas eleitoreiras de governo do estado, coloca asfalto, não sei o que, todo mundo ansiando pelo asfalto, aí botou asfalto, logo vem o pedido, quebra a mola, e depois de um ano, reclamação dos buracos, etc, então eu gosto mais do paralelepípedo, e o bloquete sextavado, eu acho ainda mais charmoso, mais bacana, sem falar que ambientalmente é muito melhor, porque quando chove, a água da chuva, ela entra na terra, enriga a terra, é melhor para o meio ambiente, e o asfalto impermeabiliza o solo, tem essa coisa aí, eu acho que a reclamação é perfeitamente natural, nós pagamos impostos para termos qualidade de vida, mas eu tenho essa bronca do asfalto, só por conta disso, lá na Serra do Sambia, a gente não tem esse problema, na Serra do Sambia, onde eu moro, é paralelo, não é asfalto, então pintou um buraco, passa um mês, a prefeitura vai lá, tira aquele trecho ali, aquele quadrado, conserta, filé até a próxima trovoada, passa aí seis meses, um ano, até precisar consertar de novo, o asfalto você não consegue fazer isso. E ali naquele trecho que está muito esburacado, é muito caminhão, que vai fazer entrega nos mercados ali, então é muito peso, tem fábrica ali, então não tem, o asfalto não aguenta aquele peso, aquele descaminhão todo. E diga-se de passagem, Mônica, esses asfalto eleitoreiro aí, que era para ter cinco centímetros, o cara bota dois, né? Você viu lá em frente de casa, lá depois você vê o pedaço do asfalto, que é finíssimo, então não tem condições. Ali em frente do salão tem um buraco, então junta eu, o dono do mercado, que é Márcio, a gente compra o cimento, vocês vão completando de vez em quando. A gente vem completando, já está criando buraco lá de novo, a gente vai lá e completa o buraco, só que não tem como a gente fazer nas ruas todas lá, né? Não, e não tem o que fazer, né? Só tem posição da prefeitura, a gente paga imposto para isso, né? O parque de ano precisa do asfalto, precisa de muita coisa, né? Até que arroçado, e o lixo até que está um... Melhorou um pouquinho. Muito. A iluminação também está ótima, botou o carro lá, consertou todas as lâmpadas, mas ali precisa de muito quebra-mola nas ruas, que as motos ali é complicado, inclusive eu tenho filho que tem moto, né gente? Então não vou jogar pedra no telhado do vizinho, não. No meu também eu jogo, sabe? Puxa a orelha da molecada, brigo com os meus, acho ruim, tem muita criança lá, não temos pracinha, não temos nada, não tem onde a criança brincar. Então vai brincar na rua. As motos passam correndo demais, os carros passam, esses dias subiu o carro em cima da porta do salão. Ele vem correndo tanto que bateu no quebra-mola, não teve controle, subiu na porta do salão. Eu saí correndo que eu achei que o brinquei é que eu saí de mim. E ali é alto, hein? É alto. Ele bateu, não teve controle, foi horrível. Então ali também precisa de muito quebra-mola. Então, seu prefeito, vamos ver o quebra-mola assim pra partir de ano que a rua, todas as ruas ali precisam de quebra-mola. Porque as criançadas ali estão correndo rir. Mesmo com a buracada que tem, a galera ainda consegue correr. Ainda consegue correr. Ainda consegue. Mesmo com a buracada, que nós estamos aqui reclamando dos buracos, ainda tem os artistas que conseguem andar em velocidade a ponto de quase entrar no salão da minha amiga Mônica. Rapaz. Subiu, foi um desespero. É Brasil, hein rapaz. Esse nosso país é uma beleza mesmo. Então nós temos aqui essa queixa dos buracos na rua, que é uma queixa da cidade toda. Você chega na Mangueirinha que é a cena da cidade, tem uma reclamação de buraco. Você passa lá, está desburacado realmente. Estrada da Viçosa, de todos os lugares que tem asfalto, a reclamação é essa. Buraco. E assim, a notícia que eu tenho para os senhores não é boa. A prefeitura não vai conseguir fazer isso, porque não tem grana. Tem grana nem fazer uma rua. Estou defendendo não, gente. Estou dando a real. E aí é por isso que eu reclamo dessa história de asfalto para tudo quanto é canto. Eu acho que seria muito mais interessante, muito mais prudente, muito melhor. se nós tivéssemos paralelepípedo, que aí a Secretaria de Obras ia lá com uma turminha de 10 homens, 5 homens e consegue resolver como acontece na Serra do Sambiã onde eu moro. Sempre tem um buraquinho lá, mas de vez em quando a prefeitura vai lá e dá um tapa e fica filé. É por isso que eu defendo essa... Acho que é melhor a pavimentação feita com paralelo ou bloquete sextavado. A Gleice Costa está dizendo que Mônica tem mil e uma utilidades, mil e uma utilidades dessa mulher. a Edneia, minha amiga, diz aqui, minha manicure, né? A Ana Vargas acrescenta que é uma menina batalhadora e faz tudo com amor. Faz tudo com amor e, inclusive, ela faz também maçã do amor, viu, pessoal? Faz tudo com amor e faz maçã do amor. Vou até pedir para ela contar a história da maçã do amor, porque tudo começa com a maçã do amor, é isso? tudo começa com a maçã do amor. Teve um belo dia que eu fui numa festa no centro de Rio Bonito, né? Então, é o que eu falo, você aprende a fazer as coisas e você sabe se virar na vida, né? Então, sem dinheiro para comprar, nada, criança pequena, filho chorando, querendo, e sem você poder. Aí eu fiquei olhando a mulher fazendo, a mulher fazia a maçã na hora. Fiquei olhando aquela mulher fazendo aquela maçã ali, aí veio o aniversário do meu filho. Quando veio o aniversário dele, eu falei assim, eu vou tentar fazer essa maçã. A primeira deu errado, não chegou ao ponto, né? A segunda, tentei fazer de novo. Queimou a palma. Passou do ponto. Uma não deu ponto e a outra passou do ponto. A outra passou do ponto. Mas aí, na terceira já deu certo. Na terceira deu certo e aí já não aconteceu. Isso tudo você fez antes da aniversagem? Antes da aniversagem. Essas experiências foram antes da aniversagem. Antes da aniversagem. Pra tentar fazer o aniversário dele. Então quando chegou no aniversário, aí você já estava conseguindo fazer a festa. Já estava com a mão boa. Já estava com a mão boa. Apesar das dificuldades, meus filhos nunca passaram no aniversário sem um bolo, sem uma festinha. Sempre eu fazendo as coisas. Aí eu tenho uma tia que era boleira também, né? Antes dela morrer, ela sempre fazia o bolinho pros meus filhos. Sempre me dava o bolinho. Sempre ela fazia. E as outras coisas eu aprendi a fazer se virando na vida e fazendo. Sem curso. olhando e aprendendo a fazer. Mas que olho danado, irmão. Olhou a maçã do amor, aprendeu. Olhou o bolo, aprendeu. E faz bem. Anda bem, né? Basta queremos fazer as coisas. Tudo começa com a maçã do amor. Agora, você que falou comigo que não sabe fazer bolo pra tomar café? Não consigo. É você. Eu lembro que... Não consigo. Uma menina dessa que faz bolo que eu entrevisto, que eu converso, eu lembro que uma delas tinha comentado comigo. Então é você mesmo. Sou eu mesmo. Não sabe fazer bolo pra tomar café. Só bolo de aniversário. Só bolo de aniversário. Eu não sei te explicar. O único bolo que eu consigo fazer de aniversário é de cenoura. O resto, nenhum. Não adianta alguém chegar lá em casa querendo bolo e tomar café. Gente, que não vai ter. Que eu não sei. Eu vou na padaria e vou comprar. Porque da minha mão ninguém vai comer, não. Ou então, se vira e toma... Se vira com o bolinho de churro. E come o bolo de aniversário. Ou o bolinho de churro. O bolinho de churro você faz direito. Perfeitamente. Mas o bolo pra tomar café não. Mas o que que acontece? É diferente. É mesmo? É. É diferente. O jeito de você bater é diferente. A quantidade de ingredientes é diferente. O material é diferente. É diferente. Esse trigo que a gente compra aí é refugio. Na verdade, o trigo pra bolo é um prêmio. Então... O nome é prêmio, inclusive? É da qualidade prêmio. É. Entendeu? Tem até de várias marcas. Tem a farra da rosa. Mas a qualidade é prêmio. Então a qualidade do bolo fica diferente. Entendeu? Aí não é igual... E aí como ele é chique e não sabe trabalhar com trigo vagabundo não consegue fazer o bolo pra tomar café. Não é questão de ser chique. É a quantidade das material é diferente. O bolo leva mais ovos do que o normal pra você comer. O bolo de aniversário leva menos fermento do que o normal do dia a dia. Pra ele não esfarelar. Pra ele não esfarelar. Pra aquela massinha mais pabeló. senão ele vai esfarelar. Aí não pode botar tanto fermento. É uma série de coisas que não... E assim, já que nós estamos falando aqui dos segredos do bolo pra rapaziada e as meninas que estão nos acompanhando aí. É... E aí... Pra cada bolo ali que você faz dependendo do que a cliente escolhe tem uma metodologia pra fazer? Tem. Porque eu sempre fico pensando assim aqueles bolos que colocam um em cima do outro por exemplo, né? Três pavimentos. Eu fico pensando se aquele bolo de baixo que suporta os dois de cima se ele tem... Se ele é feito da mesma maneira que os de cima. Porque eu acho que pra ele aguentar os dois em cima dele sem afundar tem meio que tem uma técnica ali pra... Tem a banqueta, né? Os banquinhos que a gente coloca. Ah, coloca o... Tem o banquinho com os peizinhos. Ah, entre um e o outro. Entre um e o outro. Porque aí você encaixa no bolo ele vai descer. Ah, o bolo ele não é... Não, não. Tem o banquinho. Mas eu pensava que o bolo fica um em cima do outro. Não, não. Tem o banquinho. Ah, tem um segredinho. Não pode ter muito recheio. Os de cima? Os de baixo. Ah, porque se não fica molhengo, né? Senão ele não vai suportar o peso. Suportar o peso, tá. O mármore, se for de mármore não pode ser muito fino e nem muito mole porque senão ele não vai aguentar. Apesar que ele não leva peso porque o banquinho tem de oito, dez então ele já vai na altura certinha do bolo. Mas agora tem o bolo ganacheado que é o bolo com o chocolate em volta. Esse é mais resistente. Então ele aguenta mais peso. Você pode colocar mais peso em cima dele que ele aguenta mais. Mas todos eles tem uma diferença. Uma coisa que eu percebo, Mônica, é que você tem verãozão no Brasil muito. No Brasil, esse papo de primavera e outono no Brasil não existe. Ou a gente tem frio ou tem calor. De acordo com a festa, se tiver mais frio, se for numa época de inverno, por exemplo, ou se for no verãozão de janeiro, tem um bolo melhor para essas ocasiões para evitar de azedar, para evitar de algum tipo de problema. Às vezes tem determinados produtos que a gente chega na festa e vê que o chocolate está meio que chorando, porque eu não sei se é por conta do calor, da temperatura, sobretudo no verãozão. Aquele bolo, eu não sei se o nome é ganache mesmo que chama, que ele é todo encapado com creme de chocolate, você percebe que ele vai soltando mais uns líquidos, percebo que é por causa do calor, é mais ou menos isso? Na verdade, esse aí é o bolo de pasta, porque a pasta não é, ela não, é frio, por exemplo, a pasta não suporta o frio, ela tem que ter, se tiver frio, úmido, ela vai minar água, então você tem que ligar o ar-condicionado. Então no inverno? No inverno, não pode ser essa? Pode ser, desde o momento que você tem o ar-condicionado. Se não tiver um salão climatizado? Não, ela vai... Se for aquele aniversário em casa, com aquele calor humano, isso aí, criançada correndo, esquece. Esquece. E tem o de mármore, é o mais indicado, porque ele, apesar de ser gordura e açúcar, ele suporta as duas temperaturas. Mármore é aquele glacê antigo que... A vovó usava. A vovó usava. Isso aí. Igual a pedra de açúcar, o açúcar quando fica duro no pacote. É gordura hidrogenada com açúcar impalpável, glaçúcar. Só que aí, devido às nossas mudanças, eu fiz um curso lá em Niterói para reaproveitar o que você tem em casa, aí eu aprendi que o glaçúcar, basta você bater o açúcar união ou qualquer açúcar refinado, no liquidificador que ele vai virar o açúcar, aquele glaçúcar para fazer o mármore. E sai muito mais em conta, muito mais barato. Aí tem uma série de coisas. Aí, por exemplo, de chocolate, o bolo que é com o Kit Kat não suporta calor. Então aquele ali não... Então não rola fazer no aniversário em janeiro. Esquece. Não, só se você tiver um local climatizado. Ou então levar à noite bem fresco. Deixa na geladeira. E de chantilly também, nem pensar. E agora tem o tal de chantininho, é isso? É o chantilly com leite ninho. É chantininho, né? Chantininho. Chantininho, né? Tô ficando craque nesse negócio. Tanto que eu conversar com essa menina, gente. Só não sei fazer essa porcaria. Só pra mim experimentar. Aí a degustação é comigo mesmo. Chantininho. Ah, então é chantilly com leite ninho. Chantilly com leite ninho. Que também encapa os bolos, né? Que também encapa os bolos. Esse aí não aguenta a temperatura. Esse é o mais indicado pro inverno. No inverno ele tem mais resistência. Hoje tá usando mais pra aniversário do dia a dia. Aniversário de criança, essas coisas tão usando muito mais o chantilly. Porque o mármore você joga aquilo fora. A pasta americana também você joga fora. Ninguém come aquilo. Então já o chantilly a maior aproveitando é o do chantilly. Ninguém joga fora. Come. A criança então adora. Lá em casa as meninas ficavam muito bravas com o papai. O papai nunca comia glacê e me ensinou isso. Eu também não comia porque o papai dizia filho, tira esse glacê fora que isso aqui é pra mosca não sentar. Come só o bolo. Papai sempre dizia isso. E aí já era então quando era esses glacê mármore aquilo saia aquela placa inteira. Isso aí. Aí papai ficava feliz da vida. Bom esse glacê aqui que você tira fora. Aí papai retirava e aí a gente comia só o bolo. E aí a mulherada falava que grosso que não sei o que. Eu acho que papai tava coberto de ração. Com certeza. Porque aquilo ali é uma proteção meio pro bolo. É. esses bolos assim usam mais pra casamento. Casamento, aniversário de 15 anos. Essas coisas assim. Mas o aniversário Até porque tem aquela pegada de ser branquinho, né? Isso aí. E aí você consegue fazer. Apesar de que hoje em dia a gente não tá nem fazendo mais bolo pra festa de 15 anos. Mas usa o fake e usa o outro de corte lá dentro da cozinha pra poder cortar pra servir. São poucos casamentos e aniversário que tem o bolo na mesa. Agora Mônica aquele glacê viu pessoal? O nome é glacê eu sei, tá? Mas a gente quando é garoto fala glacê e parece que quando você fala glacê é mais gostoso. Glacê não tem gosto de nada não. Agora o tal do glacê que é aquele que quando uma mãe fazia a gente ficava lambendo a panela lá e ela come lá com isso garoto que eu tenho que terminar de fazer. Então quem nunca passou por isso? Não tem mais o glacê? Aquele glacê que colocava aquela pasta feita de não sei o que royal flan royal sei lá o que que era com gordura hidrogenada aí botava um negócio como uma boneca assim que a gente apertava que mudava os bicos na frente saia a florzinha saia a bolinha saia não sei o que ainda tem ainda tem mas a gente não vê mais não é difícil achar né hoje está tudo modernizado ninguém quer saber ter trabalho lá não é mais fácil fazer comprar o chatirinho que é pronto é só você bater é mais fácil fazer o mármore que hoje antes não existia batedeira né não fazia a minha tia por exemplo os bolos dos meus filhos a mamãe batia na mão é na mão era na mão e aí de vez em quando a batedeira de mamãe dava defeito o papai falava graças a Deus hoje nós vamos comer um bolo gostoso a mamãe ficava brava o melhor glacê era o feito na mão era amassado gordura ali na mão a minha tia só fazia na mão não usava a batedeira bolo pra ela não existia a batedeira só na mão e o bolo dela era perfeito aí ali era o melhor pra ser que tem hoje em dia não se usa mais não tem você começou a fazer o bolo por influência da sua tia tem uma parada da tia tem a minha tia mas eu comecei a fazer o bolo por causa da minha irmã por causa da minha irmã ela falava que eu fazia ela falava pra mim que eu fazia de tudo que eu sabia que eu fazia de tudo a única coisa que eu faltava pra mim fazer era o bolo fazia bolo em casa fiz o bolo pra Camila pra Duda minha sobrinha mas assim não fazia bolo pra fora aí ela falava pra mim a única coisa que falta é você minha irmã é você fazer bolo fazer bolo e assim foi aí assim que ela morreu eu procurei me aprofundar e fiz um curso pra aprender melhor os bolos aí foi mas eu fui fazer um beijo de curso o Alexandre Alacão Patrícia Kiefer e lá foi embora fazendo um aqui outro ali aí devido a ela também devido quando você perde alguém na família você leva aquele baque aí pra você não entrar em paranoia você tem que procurar alguma coisa pra você fazer apesar de você ter tanto trabalho fazer em casa você acaba uma hora você parando e lembrando aquilo ali aí fui procurando um curso pra fazer e fui fazendo 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 e foi embora é isso minha gente deixa eu mandar um beijo aqui pra Simone Lemos que passa aqui acompanhando a gente oi diz ela aqui oi pra você também Simone abraço grande o Amarildo dos Santos diz aqui assim essa aí é amarajá do Parque Indiano vai tomar uma resposta né Amarildo vai nessa vai mexendo com o Mônica Amarildo é gente boa Rose Castro escreveu aqui Parque Indiano tá feio as ruas cheias de buraco concordo asfalto é até ruim porque a água não tem por onde ir né por onde infiltrar já para elepípedo é mais fácil pra água drenar diz aqui o Amarildo obrigado Amarildo pela sua audiência meu irmão Rosemary Rodrigues boa tarde nossa amiguinha Mônica Parque Indiano precisa de pracinhas para as crianças diz aqui minha amiga Rose Castro eu concordo plenamente com ela Rosemary Rodrigues fala dos muitos buracos o Paulo César diz que a esposa dele adora maçã do amor que neta faz olha o neta aí tem que separar toda vez que faz eu ligo pra ele avisando Paulo chama ele de César César tem maçã aí já separa de Cleide é o André Luiz Franco quem é André Luiz Franco hein André Luiz Franco meu marido ele diz aqui ó Flávio se você deixar vai falar do dia que nasceu até hoje vai tomar seu lugar André abraço meu irmão obrigado por receber você por aqui Cláudia Fernandes Ferreira essa arrasa em tudo que faz competência e determinação são os sobrenomes dela Matheus Franco mandou aqui aplausos quem é esse? meu filho tá todo mundo ali e a Cláudia essa Cláudia Fernandes foi ela que no meu pior momento da minha vida foi ela que tava ali é teve uma época que foi brava sei que ela fazia unha ela queria me dar outro dinheiro em casa pra ajudar em casa eu não pegava ela chegava num trabalho que era a Cerveu ela tem uma linha até hoje né Cláudinha de roer a unha ela botava a mão na boca ela arrancava o esmalte pra voltar pra pintar pra poder pagar de novo aí os meninos ela ia lá pegava o dinheiro da merenda e dava os meninos escondido pra mim não ver pra mim não brigar então ela é a mãe zona do Matheus e Vitor e é a minha irmã zona aquela ali eu não abro mão essa aí eu vou levar pro resto da vida um abraço pra nós chamamos ela de Cláudia da Cerveu Cláudia da Cerveu abraço pra Cláudia da Cerveu essa aí é máscara especial é conhecidíssima inclusive como Cláudia da Cerveu abraço pra você Cláudia tudo de bom essa aí é na alegria na tristeza não tem aquela coisa que o padre fala na saúde na alegria na tristeza e tudo nada até que a morte separe essa é Cláudia é Dilcinea Nunes Rocha charada a sua irmã diz aqui ela é essa é muito trabalhadora guerreira gente boa de família humilde diz aqui o meu amigo Amarildo e eu quero agradecer a galera pra você que está chegando agora 4 horas 26 minutinhos aqui 16 e 26 aqui na Rádio Jornal eu estou recebendo hoje aqui no nosso programa e a Rosemary Rodrigues diz filha do meu grande amigo seu dadinho diz aqui a Rosemary minha amiga Mônica Santos que é uma entrevista que eu queria fazer aliás não é uma entrevista é um bate-papo é uma homenagem que eu faço a essa figura que eu admiro bastante pela fibra dela e por ter esse perfil meio que Flávia Azevedo de não colocar o rabo entre as pernas e falar mesmo aquilo que está interessado em falar e não está muito preocupado com isso tem gente até que te chama de Flávia Azevedo chama já botaram o apelido de Flávia Azevedo já vai Flávia Azevedo André Lugui brigando você para de falar você para de reclamar já vai Flávia Azevedo falando então a gente nessa seleção de entrevistas com mulheres que se destacam por serem empreendedoras e por terem um lugar de destaque na sociedade às vezes até de forma anônima mas falei vamos convidar a Mônica para estar aqui a gente está namorando essa entrevista há bastante tempo dessa vez conseguimos fazer dessa vez a criança nasceu fazer o casamento nasceu a criança legal está bacana demais essa conversa o papel da mulher na sociedade Mônica seu esposo deixou comentário aqui seu filho amigos e tal fala um pouquinho dessa do perfil da mulher na sociedade hoje você nasceu num tempo que a esposa era mais do lar eu também nasci hoje a mulherada tem que buscar essa parcerada com o companheiro com o marido para poder ajudar no orçamento e tal ao mesmo tempo ela não está mais tão perto dos filhos para poder auxiliar na criação na educação como é que você vê esse momento hoje e o nosso e o nosso não e o papel de vocês o papel da mulher na sociedade contemporânea maluca dividida em polos como é que você vê esse momento hoje antes as pessoas falavam que o lugar de mulher é na cozinha só que o lugar da mulher é onde ela quiser acho que o mundo não seria mundo se não existisse nós mulheres eu concordo plenamente então tudo na vida depende da mulher até para ter o filho depende da mulher então a mulher é muito mais importante não adianta inventar coisas que tem que ter ela para a criança nascer tem que ter ela não adianta não tem jeito então o papel da mulher é muito importante em tudo hoje antes a mulher era submissa em casa era a minha mãe mesmo tira o exemplo da minha mãe a minha mãe para trabalhar foi muito difícil porque o meu pai não queria deixar a minha mãe trabalhar a minha mãe é funcionária do estado então foi preciso muita briga confusão para minha mãe conseguir trabalhar apesar da dificuldade que enfrentava na família para sustentar hoje já é diferente hoje tem casos que é a mulher que sustenta a casa tem casos que é a mulher que sustenta a casa que é a mulher que leva o sustento para casa eu tenho uma conhecida que ela achou melhor o trabalho dela ela ganhava mais do que o esposo e o esposo está fazendo a faculdade então o trabalho dele ele ganhava pouco aí pagava uma pessoa para olhar o filho dela e ajeitar a casa para ela ela estava gastando mais do que ela estava pagando mais a menina para fazer as coisas do que com o esposo o esposo ganhava muito menos aí entraram no bom senso ele saiu do trabalho está fazendo a faculdade dele online e faz as coisas em casa para ela quando ela chega em casa está tudo pronto então vai dizer é parceria o papel da mulher hoje na sociedade é muito importante e aí vamos aproveitar essa oportunidade para dizer e o cara não deixa de ser homem por causa disso né gente leva a mão não mas tem essa bobagem quando acontece essa pegada tem sempre alguém que fala ah fulana virou gente pelo amor de Deus é cultural nosso deixar essas responsabilidades domésticas na mão da mulher é cultural nosso isso de nós homens às vezes a mulher também assimila isso e ela aceita essa atribuição que foi imposta a ela mas o cara que ajuda não deixa de ser mais homem por causa disso né e nem a mulher deixa de ser mulher porque saiu para trabalhar é importante é muito importante é companheirismo às vezes vamos supor eu estou o dia todo no salão eu estou o dia inteiro no salão trabalhando e o André está em casa então geralmente quando ele está em casa vai lá ele lava uma louça ele bota uma roupa na máquina para bater ele bota na casa os meus filhos fazem isso os meus filhos fazem isso desde pequeno eu não sei há muito tempo que eu lavo um chinelo dos meus filhos eles sempre fizeram isso então eles sempre fazem para ajudar sempre quando tem uma louça o Matheus por exemplo o Matheus que botou a pausa aí quando tem uma louça para lavar que o Matheus está em casa o Matheus diz de sábado ele vai lá ele lava a louça ele lava o banheiro ele tira o lixo do banheiro ele ajuda então quer dizer não é porque é homem que não tem que fazer tem que fazer assim tem que ajudar a mulher assim a mulher é importante está trabalhando está levando o sustento para casa então a mulher tem um papel importante e tem que ajudar assim não deixa de ser e aí não é uma pegada de não é uma pegada de atribuição é que é um espaço de convivência com certeza todo mundo mora naquele lugar todo mundo mora naquele lugar tem que ajudar tem que ajudar não pode ser responsabilidade só de um não de jeito nenhum repito não é muito cultural de maneira geral isso né gente mas a gente precisa começar a quebrar essas essas amarras aí entender que é uma responsabilidade de todos nós o Amaril está dizendo aqui que sempre ajudou lava a louça faz comida arruma a casa e não tem vergonha pois tem que ajudar é isso Amaril o Amarildo faz uma comida a gente faz um torresmo nossa muito bom é mesmo é a ex-esposa dele era minha amiga a oportunidade aí Amarildo a gente está falando aqui de oportunidade e o ótimo pedreiro tá gente é pedreiro maravilhoso e cozinha muito bem ele já deu uma comida para mim no salão no dia de sábado lá que eu estava sem em casa almoçar rapidinho passou ele e era minha amiga que já é falecida agora que é ex-esposa dele e levava vasilhinha de comida para mim levava vasilhinha de torresmo pronto cozinha muito pode bater na porta de Amarildo aí gente vamos lá pessoal olha quem quiser um torresmo de qualidade pode fazer Amarildo Mônica está assinando embaixo dizendo que o cara manda bem abraça Amarildo parabéns ele está me devendo mais torresmo né Amarildo Amarildo disse que só vai torresmo se vir a papa acho que ele não gosta de papa então Amarildo deixa comigo entendeu diz que você só vai mandar o torresmo se tiver papa de volta e passa para mim eu vou aí acerto com você é Amarildo dizendo vou fazer um torresminho e vou levar ele viu está vendo você vai levar a torresmo quem não chora no mama está vendo está vendo pela minha propaganda vai levar a torresmo bom gente olha fizemos nós falamos aqui dos bolos falamos da maçã do amor falamos aqui das unhas que ela também tem essa pegada lá no espaço Mônica Santos e os cabelos é como é que surge esse trato aí no cabelo da meninada que passa por lá que tem lá aquela cadeirinha bacana de vez em quando eu chego lá está você massageando lá a cabeça minha amiga Marcela Santos lá da Beleza Animal nossa parceira aqui do programa Plata Azevedo deixa aqui boa tarde profissional maravilhosa alô Marcela obrigada Marcela que esteve aqui dando entrevista também uma das mulheres de destaque aqui do nosso do nosso programa beijo Marcela sucesso para você para as meninas aí da Beleza Animal bom o cabelo começou que um conhecido um amigo eu tinha vontade de fazer o curso só que o curso era caro demais não tinha condições de fazer aí teve um belo dia André comentou com um amigo dele do trabalho que eu queria fazer um curso de cabelo essas coisas todas aí ele foi falou que tinha um amigo da esposa dele que tinha um conhecimento no Senac aí ele foi pediu os documentos para André André levou mandou mandei os documentos só que eu nem imaginava para que que era eu não sabia para que que era pediu os documentos mandei mas não imaginava perdeu a oportunidade de tomar o sítio dela André aí foi com um belo dia chegou um papel lá em casa do Senac dizendo que era para mim comparecer lá que eu tinha sorteada e ganho uma vaga do curso quando cheguei lá eu fui entender que tinha sido ele e a esposa nunca vi o cara nunca vi a esposa dele inclusive tem ela no meu facebook Ana Paula ela tinha um conhecimento no Fé Comércio aí lá ela conseguiu dentro daquela cota que eles fazem para as pessoas com vulnerabilidade social isso aí ela conseguiu tipo a bolsa é tipo a bolsa aí tem a bolsa integral pelo sindicato e tem pelo Fé Comércio a minha foi pelo Fé Comércio não era integral aí foi onde eu consegui fazer o curso só que aí veio a lenha pagar passar no Niterói aí foi fogo aí eu bati na secretaria na secretaria lá tentando arrumar vaga o prefeito na época era mandiocão não conseguia de um jeito não conseguia de outro teve um belo dia que na hora que eu estava saindo aí eu ia desistir do curso não ia fazer mais falei não vou fazer porque eu não tenho condição de pagar passagem para Niterói três vezes na semana aí quando eu estava saindo eu encontrei com o Adalto da Casa Semente o Adalto foi conversando comigo e me perguntou o que que houve eu falei assim não viveu uma vaga para o ônibus só que eu não consegui eu não tenho como porque eu não sou universitária aí ele falou assim você quer vaga para quê para Niterói eu falei não vou fazer um curso e André trabalhou muito tempo com o Adalto aí passou aí o Adalto foi e falou assim eu vou tentar ali aí entrou ela para dentro daqui a pouquinho voltou o Adalto não entra ela leva o seu documento que eu consegui a vaga para você aí foi onde eu consegui fazer o meu curso né aí eu consegui essa de cabeleireira aí veio a lenha tinha que ter material e agora não tinha como que louco tem cara não tinha não tinha como tinha que ter todo o material e o celular para poder fazer o curso para fazer o curso tinha que ter todo o material aí foi aquele problema todo eu não ia fazer e cheguei na aula olhei assim todo mundo fazendo o fazendo a inscrição fazendo o curso pelas coisas todas aí foi a Aline a professora chegou para mim conversando eu falei assim Aline eu vou desistir porque eu não tenho material aí ela me falou assim você não vai desistir você vai continuar que eu vou dar um jeito na sala de aula eu vou conseguir material para você até a gente dar um jeito falei então tá bom aí comecei com aí fui fazer uma amizade aí peguei material de um material de outro da Alice que hoje é praticamente minha irmã hoje até aniversário dela parabéns irmã ela mora em Teresópolis aí pegar o material dela Aline me prestava a minha professora que era minha patroa né se tornou minha patroa pegar o material me levava e me prestava aí teve uma menina que fechou o salão e estava vendendo o material dela aí foi onde eu comprei o material comprei o material dela usado fui pagando a ela parcelado com o dinheiro da unha eu pagava o material de cabelo aí assim foi aí a Claudinha também ajudava comprava um creme aqui comprava outra coisa ali e assim foi aí nasceu a Mônica Cabelereira é tudo luta é gente rapaz aqui a Alvarenga diz aqui ó super competente né guerreira viu pessoal tô falando que a mulher é sinônimo de muitas brasileiras que nós temos por aí afora com muitas histórias bacanas pra contar de vitória de né por isso que eu queria trazer você aqui pra você contar isso pra gente né isso é muito muito legal e aí eu queria que você falasse do curso e aí gente antes dela falar do curso tem um curso lá que ela está fazendo lá no espaço Mônica Santos né pra tentar dar a oportunidade que ela teve com tanta luta pra outras pessoas também né e muito uma iniciativa muito 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 legal que eu acho que é que a gente deve apoiar deve estimular né porque muito bacana a iniciativa parabéns Mônica como é que é isso é eu queria a minha vontade Flávio não era fazer um curso pago não era a minha vontade sempre foi ter um espaço pra me poder botar curso pra tirar essa garotada da rua pra tirar essa meninada da rua e mesmo porque que trabalho hoje em dia a gente sabe que tá difícil por mais que a gente vê aí pessoas que tem faculdade é catador de lixo lixério então o trabalho tá difícil a minha vontade era ter um espaço pra poder colocar grátis só que aí no salão não tinha como eu colocar e ia ter muita confusão o pago pro público pro gratuito aí foi onde eu surgia a vontade e botei o curso lá um preço mais acessível né claro e assim todos os cursos que eu abro a turma que eu abro eu coloco uma pessoa gratuita eu coloco as outras as pessoas fazem a inscrição paga mas eu dou uma vaga pra alguém que queira fazer então inclusive eu até dei uma vaga pra você vou até na próxima turma até ver pra poder te dar a vaga pra você sortear então eu sempre coloco uma pessoa grátis então aí eu botei o curso lá pra pessoa aprender pra poder fazer trabalhar ter o seu sustento ter o seu dinheiro e se profissionalizar também né porque é uma coisa que não dá muito ninguém ficar rico da noite pro dia mas dá pra se sustentar isso eu te garoto dá pra se sustentar dá pra pagar as contas dá pra pagar as contas eu tinha vontade muito grande de fazer botar alguma coisa gratuita pro pessoal tem muitas meninas que precisam ocupar a cabeça eu acho que mente vazia a oficina daquele lá então precisamos ocupar a cabeça dessa garotada não só as meninas como os meninos também mas infelizmente eu não tenho como fazer isso né mas vão tentando vão lutando pra fazer e tá lá gente o curso lá quem quiser pode entrar lá no meu facebook na minha página lá tem o instagram e vamos lá quem quiser se inscrever tenho certeza que vão gostar passa por aqui minha amiga Kátia Quintanilha dizendo assim ó parabéns prima pela garra uma guerreira e eu não sabia desse laço de parentesco hein é sim Kátia Kátia também é uma pessoa que eu admiro muito família né família né Maria Eduarda escreveu aqui mulher batalhadora e guerreira né e mandou aqui coraçãozinho Denair Torres minha amiga e vizinha querida super promocional a Maria Eduarda é a sobrinha é Denair Torres e falando um pouquinho de pandemia Mônica teve algum impacto a pandemia nas suas atividades seja na questão do cabelo das unhas a encomenda dos bolos dos doces teve sim teve um impacto bem grande porque assim é medo né todo mundo está com medo é é é fiscalização é medo é um colocando falando uma coisa outro fala outra acaba as pessoas tomando muito medo ficando com medo até de sair de casa até de fazer unha teve uma cliente que achou que o covid era perto do esmalte então a população está com medo então teve impacto sim teve uma queda mas assim mas eu trabalho muito com aquelas clientes fixas eu já tenho aquela clientela fixa então aquela clientela já sabe que eu não trabalho assim com com fila de espera trabalho com hora marcada então elas já sabiam como é que era a Edneia mesmo é uma é a da área da saúde a Carla Quintanilha da área da saúde tinha bastante gente que era da saúde que faz unha comigo então elas sabem como que eu sempre trabalhei sempre trabalho né então teve um impacto sim mas assim aos poucos a gente vai empurrando daqui empurrando dali bolo teve uma queda muito grande apesar de que os materiais não tem aniversário não tem aniversário as pessoas preferindo fazer coisa pouco em casa então nesse vai e vem está tudo difícil tudo todo mundo acabou sendo impactado pela pandemia né e está aí o testemunho da minha amiga Mônica Neymar Dias boa tarde para você também obrigado aqui pela sua audiência né hoje nós estamos recebendo aqui minha amiga Mônica Santos conhecendo um pouco da história dela né um pouco aí da da guerra profissional dela para chegar a inúmeros lugares aí né sobretudo a história do cabelo aqui é interessantíssimo mas os três desafios eu quando era moleque eu vi um filme um filme com o papai chamado Os Três Desafios de Tarzan né essa história daqui para se tornar uma cabeleireira da Mônica é os três desafios da Mônica né porque primeiro eu conseguia a vaga para o curso depois o deslocamento para o Niterói e depois conseguir fazer o curso sem ter material né porque e é caro né Mônica caro material de né Senac exige tudo uso profissional não pode ser nada naquele paralelo e mais você tem que para o Senac você fazer um curso de cabelaria você tem que ir de calça branca blusa branca tênis branco maquiada perfume suave sem bijuteria tem que ir gatinha tem que ir gatinha tem que ir gatinha tem chiclete mais que não chiclete nem pensar a coordenadora já olhava a sua cara e falava assim ó lixeira você tinha que sair de casa eu ainda tinha que ir naquela época o ônibus universitário era aquele teco teco né a gente tinha sentado no capu o Ademir era motorista é verdade o Ademir era motorista é verdade muitos dias eu fui sentada no capu do carro ao lado dele porque eu não aguentava mais ir em pé era uma sardinha em lata sabe o ônibus era apertado o pessoal reclama do ônibus agora reclama não reclama não então era tudo muito apertado então eu tinha que ir sentada em cima do capu junto com o Ademir às vezes já chegava lá com a calça toda suja aí as minhas amigas eram jaleco né a gente colocava o jaleco que amarrava pra não aparecer porque eu fui no ônibus apertado e sujava tudo era toda de branco toda de branco e o material aquela bolsa de material pesada era prancha secador babyliss era creme era uma N de coisa e quanto tempo durou esse curso durou um ano e dois meses um ano um ano e dois meses caramba rapaz eu sei que era coisa de dois meses não não foi um ano e dois meses nessa luta só que o meu curso foi completo eu ganhei ele completo eu ganhei ele com automaquiagem penteado o meu curso foi todo completo então eu creio que hoje ainda deve ser lá assim ainda mas foi o curso todo completo então era todo assistir de exigência vamos falar um pouquinho sobre essas necessidades já foi tempo que a questão da estética da beleza das unhas do cabelo era colocado na prateleira do superfluo e da vaidade parece que hoje se tornou essencial essencial a questão da beleza estar bem consigo mesmo como é que você vê isso mãe? é digamos que a pessoa se sente bem a pessoa perde a identidade quando não consegue fazer se olha no espelho e está ali não se sente bem então está perdendo a identidade então a unha o cabelo a maquiagem tudo faz parte então vamos supor uma empresária uma advogada como é que ela vai atender um cliente se ela tiver com a unha feia então tudo hoje na área da beleza não é superfluo então é necessidade é necessário é necessário você fazer as unhas é necessário você faz bem até para a mente porque manicure é psicólogo tá gente? manicure é psicólogo eu ia entrar nesse tema aqui agora o Ademir diz aqui mereço até uns cortes de cabelo grátis pelo tempo que aturei ela no ônibus o Ademir colocou aqui vamos falar sobre essa pegada do psicólogo a gente falou um pouquinho sobre isso quando eu recebi a Nubia aqui também Anderson Barreto nosso barbeiro nosso amigo sempre fala disso inclusive o papo de barbearia que o Anderson Barreto faz lá no Facebook o programa dele é muito daquilo que ele ouve no salão lá dele na barbearia e ajuda muita gente as queixas as reclamações a rua esburacada o posto que não acende o posto de saúde que está com problema e tal aí ele ouve isso do cliente e criou esse papo de barbearia para expor os assuntos e dar uma cobrada na galera do poder público então assim vamos lá o Amarildo está falando para ele lá em Jonas a barba Amarildo morreu essa foi boa o Ademir escreveu aqui Ademir escreveu aqui mereça até os cortes de cabelo grátis pelo tempo que aturei lá no ônibus Amarildo foi embaixo e já marretou vai lá em Jonas Rita Silva boa tarde para você também então vamos falar um pouco desse papel do psicólogo né Mônica e às vezes tem gente que nem precisaria mexer no cabelo talvez nem precisaria fazer a unha aguentava ainda mais uns dias mas precisa desabafar precisa conversar tem um pouco disso e aí o cara faz aquele horáriozinho ali não é por conta do seu serviço e sim para poder dialogar com você ouvir um conselho falar alguma coisa porque tem algo dentro que precisa e aí tem esse papel meio que de padre a cabeleireira cega, surda e muda manicure tem fama de ser fofoqueira a fama da manicure é fofoqueira mas se a manicure fosse fofoqueira não existia mais multi casamento não existia ia ter morte ia ter muita coisa então acaba com essa tese de manicure de ser fofoqueira que não existe isso não é igual no confeccionário aliás é um pensamento nosso que diz na trilha que fala assim Mônica o que acontece na trilha fica na trilha se acontece no salão fica no salão literalmente no salão é Flávia hoje em dia as pessoas assim digamos assim distorcem muitas coisas né homem não pode ter amizade com mulher mulher não pode ter amizade com homem fulano ali não pode fazer isso fulano aqui não pode fazer aquilo então a pessoa hoje em dia tem a necessidade de falar às vezes está com algum problema e não sabe em quem confiar não sabe em quem confiar você fala uma coisa para uma pessoa ali na frente já está levando de outra forma já está entendendo de outro jeito cada um tem um entendimento cada um tem um jeito de pensar então a manicure acaba ouvindo aquilo tudo né ouvindo 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 tem gente que vai lá que senta que chora que conta a vida eu também né preciso desabafar muitas das vezes algumas clientes minhas sempre tiveram junto comigo sempre me ouviram também apesar de eu não só eu falar elas também não só elas falavam também falavam elas também me ouviam então tem uma troca tem essa troca tem essa necessidade tanto a cliente como a profissional tem essa necessidade de uma falar para a outra é claro que tem uma questão de identidade tem gente que você fica mais à vontade certamente com certeza tem umas que você tem aquela coisa de ouvir você tem que eu costumo muito fazer assim o meu lema é cabeça baixa as pessoas até sabem eu não paro para conversar eu estou trabalhando eu não paro eu olho só fica assim só escuto então ali morreu ali então devido a isso também eu prefiro trabalhar com horário marcado porque ali falou ali ficou e nem para dentro de casa eu não gosto de levar não gosto não dá nem comentar dentro de casa não gosto ali ficou ali falou ali ficou e acabou e muitas coisas a pessoa precisa então a manicure ela hoje que é meio que psicóloga aí eu sou psicóloga não só ali mas também lá no meu trabalho que era lá que agora eu saí de lá então tinha as meninas daqui e tinha as meninas de lá então você entra em casa já imaginou a cabeça como está é problema daqui é problema dali é problema daqui tem seu problema em casa também que ninguém é de ferro todo mundo tem problema então você acaba que absorvendo aí a semana passada estava até comentando sobre isso eu acho que toda manicure deveria procurar um psicólogo toda manicure deveria procurar um psicólogo auxílio emergencial para as manicures precisa psicólogo por conta aí do governo toda manicure precisa de um psicólogo grátis aí gente vamos abrir uma exceção para as manicures aí é complicado Mariana Santos escreveu aqui linda abraço Mariana obrigado pela sua tudo da família Santos Flávio eu não quis nem ressaltar isso mas está bacana está bacana não é bom quando um entrevistado chega aqui não estou sendo organizada isso é sinal de muito e pior que eles não sabiam não eu vi que você eles não sabiam não você não falou nada para ninguém algumas pessoas sabiam umas 5 pessoas só que sabiam o resto ninguém sabia César Paulo oi Paulo César passou uma parte falando ó vocês de hoje é que eu falei ontem aqui que você é um bom entrevistado para aqui Flávio olha ah Paulo César olha aí César um bom entrevistado aí Paulo César a peteca para você agora Mônica botando você na furada aí Paulo César para você que está chegando agora nós estamos recebendo aqui Mônica Santos Mônica é manicure Mônica faz bolo faz doce contou a história da maçã do amor aqui mestre também na parte de cabeleireiro cuida um pouco disso também e aí eu perguntei para a Núbia perguntar você também a sua opinião sobre isso as unhas e os cabelos tem um pouco a ver com a personalidade da pessoa e de acordo com o astral que o sujeito está naquele dia muda também a cor do esmalte tem um pouco disso tem tem às vezes eu vou contar uma história ela vai me pegar mas eu vou contar a Cláudia a Cláudia eu ia falar para falar o milagre sem dizer o nome do santo já falou o nome da santa do teu jeito às vezes ela chega lá no salão engraçado que a gente tem uma sintonia só de um olhar para o outro a gente já sabe o que a outra está sentindo o que a outra tem ela chega lá e ela queria colocar um esmalte ela colocou eu sabia que ela não ia gostar daquele esmalte pelo humor que ela estava naquele dia eu falei para ela você tem certeza que você vai botar esse esmalte ela falou assim tenho é lindo eu falei assim então tá bom fiquei quieta fui lá coloquei o esmalte Flávio não demorou até o final da tarde ela estava me ligando eu tinha certeza que ela ia voltar eu tinha certeza mas o cliente você tem razão você tem razão você tem que acatar você sabia que ela ia voltar mas como o cliente tem razão você fica quieta mas o engraçado porque elas costumam dizer que eu exijo eu que escolho o esmalte delas eu que exijo eu que escolho o esmalte delas mas não sou eu que escolho o esmalte delas devido a isso quando ela chega lá agora quando ela pega o esmalte não você não vai colocar esse aí eu já mando você não vai colocar esse mas assim ela voltou lá e trocou mas eu sabia que ela ia trocar que ela não estava bem naquele dia ela não queria aquele esmalte não estava bem para aquela cor para aquela cor cada dia a pessoa até a gente mesmo tem dia que a gente olha no guarda roupa vê aquela roupa maravilhosa um dia você colocou e ela ficou linda no outro dia você coloca e ela está horrorosa a mesma coisa é o cabelo a mesma coisa é a unha confesso para você que isso é desafiador ver a mulher parada em frente o guarda roupa meia hora o guarda roupa lotado de roupas não tenho roupa e aí ela olha para você e diz assim eu não tenho roupa cara está lotado é o humor dela no dia é o humor dela no dia então o cabelo e a unha não, eu já fui sozinho a alguns lugares porque a minha esposa simplesmente não tinha roupa e estava lotado o negócio e aí a dona da festa numa dessas ocasiões a dona da festa depois reclamou ué irmã doza o que que houve você não apareceu e ficamos aguardando você eu falava que você não quis vir porque não tinha não tudo que eu vestia estava uma porcaria não sei o que e tal aí a dona da festa mulher né conhece a Vale e falou assim é realmente tem aí ela entendeu não, não tá tranquilo já eu sei como é que é eu falei é bom que as duas começam sozinha que eu não consigo entender esse papo de maluco não lá no salão costuma muito chegar algumas clientes chegam lá e precisam de cortar o cabelo é aquela punhação quero cortar o cabelo curto você sabe que ela não gosta do cabelo curto você está lidando com ela há anos você sabe que ela não gosta do cabelo curto eu quero cortar o cabelo curto aí eu vou lá paro tenho aquela paciência você tem certeza é isso que você quer quero mas não tá bom vamos fazer o seguinte eu vou aparar um pouco o seu cabelo se você não gostar na prova você vê o jeito que você quer você vê que eu não te colo beleza aí assim eu faço na próxima semana chega lá amiga ainda bem que você não cortou meu cabelo que eu não queria cortar e assim é danada do esmalte assim é danada do esmalte assim é danada da unha e por aí vai é o humor da pessoa cada dia você tá com humor então o esmalte vai do humor o cabelo vai do seu humor cada um dia você quer eu mesmo tem dia gente que eu tô de cabelo cacheado tem época eu tô de cabelo cacheado outra época eu tô de cabelo liso teve uma vez aí que você pensou todo crespinho todo cacheado a manicure também tem essa acho que você até escreveu sobre isso no facebook me criticaram ninguém tinha nada com isso brigaram eu sou daquele tipo quanto mais falo mais eu faço eu lembro disso eu tava lendo o texto lá que ela escreveu assim tia neta beijo Taísa obrigado pela sua audiência essa aí é uma que cada dia tá com cabelo de um jeito é complicada Flávio complicada ela quer cortar cabelo ela quer pintar cabelo um dia ela tá com cabelo de um a outro um dia ela tá com cabelo de um a outro e assim ela vai passou aqui também Mazinho Teixeira boa tarde meu amigo obrigado pela sua audiência aí nossa 10 em 1 diz aqui a Mariana Santos falando sobre você e a Claudinha diz aqui ó me conhece como ninguém verdade e olha que quando voltei ela logo disse eu falei que não ia ficar com esse esmalte Cíntia Martins também passa aqui e deixa o segredo a tia neta ó tá sendo organizada aí né a melhor cabeleireira escreveu essa aí pintou cabelo num dia e na outra semana queria fazer luzes isso é bem complicado é complicado não cara assim de boa né eu acho que tudo bem a gente entende essa questão da variação de ubo só não pode dizer que a culpa é da cabeleireira tem umas que olha eu tive um problema sério com ela lá uma vez mandou cortar o cabelo depois cortou falou que não queria não era pra cortar o cabelo ficou curto ficou curto ela se virou você deixa o cabelo no chão lá e depois passa a super bonde como é que é isso ela se esmou que não queria e assim foi embora deixei quieto falou que você vai fazer o que foi ela que mandou cortei aí reclamou 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 não tinha mais o que fazer só não pode daqui um dia ter que assinar contrato olha eu autorizo mas tem uma ficha de tem tem mesmo tem tem uma ficha que você preenche autorizando você fazer o caminho de rato e fugiu agora o nome anamnese isso aí anamnese tem a ficha que você faz é mesmo é porque eu chego lá querendo raspar a cabeça você sabe que tá arriscado eu voltar e aí e você reclamar então ali você já sabe que você já tá calçado ali já tá calçado ali que você já sabe o que você vai fazer no cabelo rapaz mais uma novidade e vem aprendendo tá vendo gente é ou é mais uma novidade que eu não sabia é igual a história do alongamento de unha tá em alta sim tá em alta eu trabalho com isso dou curso de alongamento só que é uma coisa que falam entre aspas que não mas danifica a unha querendo ou não vou te dar um exemplo se você tapar uma coisa ali você tapar seu nariz e ela respirar não a mesma coisa é a unha você passou um gel ali em cima e ele tapou então a sua unha querendo ou não ela vai morrendo aos poucos ali vai enfraquecer vai enfraquecendo ela vai morrer ela vai quebrar vai ficar fraca e você lixa muito as pessoas colocam tem uma visão daquela ali e colocam na outra semana quando tira chega lá achando que você é culpado que a unha tá fraca só que a unha não tá fraca a unha tá daquele jeito devido ao gel que colocou então é muito complicado aí você tem que fazer aquela ficha pra pessoa preencher já sabendo que está saindo eu boto a pessoa sentada e falo olha vai acontecer isso isso e isso você quer? ah quer não beleza vou lá e coloco agora se não deixa passar e assim vai tudo tem que ter vamos lá então e aí precisa deixar precisa ter um tempo então pra essa unha respirar o que que é isso? porque uma semana também uma semana ou duas não teria problema mas tem que dar um intervalo nesse alongamento aí tem gente que usa anos tem gente que usa anos não dá problema porém ela não fica sem porque se ela tirar o alongamento a unha vai quebrar vai ficar fraca vira um papel então ela vai quebrar aí devido a isso algumas pessoas falam que ah porque é a profissional que não sabe fazer não não é a profissional que não sabe fazer a profissional não sabe fazer sim ah porque a fulana manicurital ali tirou meu alongamento e não deixou minha unha mole será que ela tirou todo o gel que tava ali na unha? porque se ela tirou realmente fez toda a retirada daquele gel a unha com certeza vai ficar fraca sim ela lixou ela puliu a unha vai ficar fraca até a nossa do dia a dia que não tiver alongamento nem nada se a gente lixar a unha vai ficar fraca querendo ou não vai ficar fraca então devido ao alongamento não tem essa de tempo você vai colocando de acordo com o que você quer porém com cuidado e cautela porque ele tem deslocamento ele tem fungos tem que saber a profissional que tá colocando Rio Bonito tem ele de profissional boas no mercado que trabalham muito bem a Lúbia é uma que eu tô cansada de ver o trabalho dela perfeito no trabalho dela então ela sabe o que tá fazendo então é importante procurar um profissional pra poder fazer mas que tem seus respaldos que tem seus problemas tem então já no esmalte não o esmalte eu sempre aconselho minhas clientes a tirar o esmalte um ou dois dias antes de fazer o anúnio pra unha respirar um pouco porque senão aos poucos ela vai enfraquecendo e usa também uma base uma loçãozinha pra hidratar pra poder ajudar também a manicure né gente eu acho que vale a pena também gente aí me permitam voltar lá ao profissional de saúde que eu fui um dia conversa com a nutricionista isso aí e procura saber que alimentos você pode ingerir pra fortalecer a unha alguma coisa que tem aí riqueza em cálcio nessa natureza pra você ter a unha mais forte digamos assim fica essa dica aí pra moçada a Cíntia Martins tá dizendo tia neta Rosemary que é um horário com você olha só que beleza tem marcação ao vivo aqui cara no programa meu irmão olha só eu acredito que todas nós temos um um pinguinho do gênio dela diz aqui a Mariana todas elas engraçado Flávio que lá na minha mãe eles costumam dizer assim a criança que nasce se é encrenqueira e briguenta é filha de neta tudo lá é filha de neta assim que leva ele lá sabe a Cíntia escreveu aqui o seguinte ainda bem que temos uma tia que sabe nosso gosto e o grupo delas aqui comigo tá bombando aqui ó eu tô vendo seu telefone aqui eu tô escutando o zap balançando o telefone meu amigo Vivaldo Lúcio um grande abraço pra você obrigado aí pela sua audiência obrigado pelo carinho um abraço meu irmão tudo de bom prazer recebê-lo aqui também né a minha filha tem o seu gênio diz aqui Cíntia Martins tô falando é o que eu falo pra você todas as crianças que vai nascer nasceu chorando mais alto é tia neta nasceu brigando é tia neta e assim vai encrenqueira igual tia neta o Cíntia falou acabando comigo o Cíntia tô falando aqui o nome dela aqui já caminhando aqui pro final da nossa conversa né 5 horas ali 5 minutinhos aqui na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense lembrando aqui do nosso programa que é apoiado aqui pela AB Barbearia lá do meu amigo Anderson Barreto Fabinho Lava Jato Baeta Gás Rocha Numismática Viva Assistencial Beleza Animal Banho em Tosa Alô Marcela Elohim Contábil Drogarias Viva Mais Flor do Amanhecer aliás galera Flor do Amanhecer que pertence lá é comandada pelo Dr. Nogueira que vai estar conosco aqui na sexta-feira conversando conosco sobre saúde né Conecte Internet meu amigo Felipe Flores grande abraço e ViverMed Clínica ViverMed ela enfrente o Hospital da Civargas com vários médicos especialistas pra você dentistas e quem é associado ao plano vivo assistencial tem lá um desconto bem considerável bem bacana lá na clínica ViverMed são os nossos parceiros aqui do programa Flávia Azevedo e aí você falou aqui no início quando estávamos falando sobre o inesquecível seu dadinho né você falou sobre a pegada da política que ele gostava e tal e era muito conhecido e respeitado e procurado por toda a classe política também né seu dadinho e a gente percebe que querendo ou não você tem uma veia também um pouco lá na questão da política você gosta um pouco disso né é herança do seu dadinho um pouco na verdade eu não é que eu sou fã de política meu pai era apaixonado por política né eu já sou o contrário só não era briguento né não era o cara da boa praça da calma de conversar lidava com todo mundo isso aí já a filhinha dele saiu ao contrário o xodózinho dele saiu ao contrário ali então não é que eu gosto de política algumas coisas a gente tem que defender né Flávio a gente tem que botar a mão na massa tem que reclamar eu costumo dizer que não é questão de ah porque ela está arrumando confusão na internet por causa da lâmpada da rua dela não não é arrumar confusão poxa vem lá na conta de luz lá taxazinha que eu pago então o direito meu de reclamar ah vamos supor ah tem um buraco na rua lá eu pago o IPTU entendeu tem um lixozinho na calçada legal eu pago a taxa de coleta entendeu e por aí vai não é questão de a política a política em si eu não gosto eu não curto o negócio de política mas eu entro na briga você tem seus direitos tem meus direitos entendeu tem aquela coisa de de defender de brigar de ir em cima de exigir de cobrar inclusive vocês já passavam perguntar se você era candidata a vereadora devido a algumas pessoas inclusive bate no portão lá de casa pedindo as coisas achando que eu estava candidata não é candidata não é de vez em quando tem umzinho que bate lá então não é questão gente não é candidato é ajudar o próximo é cobro é peço as coisas aos outros aí acha que é da política mas não mas eu sou briguenta assim e assim eu vou seguindo vou puxando uma coisa aqui vou puxando outra ali e política gente ó fora só ajudo eu acho maneiro os áudios vou contar um segredo aqui agora para vocês chega um áudio da Mônica para mim eu olho tem dois minutos eu já sei rapaz está injuriada a vez o áudio é curtinho eu já sei que é passa aqui pega um negócio aqui para você agora quando o áudio é de grandão eu não vou esperar chegar em casa para ouvir que eu tenho que saber o que eu vou ralar para ela Barreto também coitado Alexandre já deve estar assim de cabelo reclamando gente tanto que eu cobro Barreto tem que reclamar isso aqui Barreto tem que fazer assim Flávio mas temos que fazer isso né Flávio é verdade aproveitar até que a Mariana Santos escreveu aqui dizendo o seguinte nossa defensora Mariana Santos escreveu e assim galera eu acho que talvez nós não não consigamos alcançar os nossos objetivos porque a gente fica esperando que a Mônica faça sozinha um papel que se talvez todos nós estivéssemos fazendo juntos já teríamos alcançado o objetivo mas aí quando é só um cara que fala aí o sujeito fica com esse rótulo de encrenqueiro fala a dor só vive falando mal dos outros nunca está satisfeito nunca está contente eu conheço isso como poucos e se nós todos unidos estivéssemos lutando pelos nossos direitos talvez as coisas já tivessem resolvido e nós não estaríamos carregando essa nomenclatura de encrenqueiro de chato de tapurrando que não sei o que eu acho que a gente precisa pensar um pouco sobre isso e parar com esse negócio também de achar que só porque o cara luta pelos seus direitos ele é candidato a vereador nem sempre tem um sujeito que ele estaria fazendo como o Mônica está falando aqui é direito paga o imposto então tem direito de ter a rua bem a rua calçadinha bonitinha sem buracos com os devidos quebra-molas para não ter moto barulhenta em velocidade passando o posto de saúde funcionando tudo direitinho agora não precisa esperar o sujeito ser candidato para lutar por isso nós deveríamos fazer cumprir esse papel se nós tivéssemos essa vibe de fazermos um pouco mais talvez nós tivéssemos alcançado já alguns objetivos no programa de ontem no de ontem semana passada teve um rapaz reclamando de nova cidade e assim problemas similares ao que nós estamos falando aqui buraco caminhão pesado que passa lá e vai esburacando também a estrada de nova cidade e uma série de problemas de questões que nova cidade tem que não é diferente de outras do Buquerão do Rio do Ouro e aí a gente precisa ser um pouco mais unido nesse aspecto a gente precisa meio que parar com esse negócio de não vou falar com Mônica para ela reclamar de vez em quando tem até Flávio passou fulano aqui em casa e disse que já que você conhece Flávio pede para ele já aconteceu com o Pedro Mônica já que você conhece Flávio manda para ele para ele cobrir as pessoas não vão lá não cobram então é direito nosso vamos parar com isso aí vamos botar a boca no trombone vamos falar vamos questionar não interessa que o prefeito é Solange Mandiocão Peixe Alisabdala não interessa quem estiver lá vamos cobrar sim vou reclamar vou cobrar não estou de perseguição com ninguém vou puxar a orelha sim se for preciso sim não xingo ninguém não xingo ninguém mas cobro sim então é um direito nosso não tem que cobrar está certo tem que fazer e se organizar as pessoas acho que todos nós precisávamos ter um pouco mais dessa ousadia e senhores políticos não fiquem chateados quando são cobrados ah o camarada está falando mal de mim não sei o que o político precisa acabar com esse negócio de toda vez que identifica alguém que tem esse perfil de liderança e que não tem o rabo entre as pernas e vai para dentro aí o sujeito fica magoado fica chateadinho para com isso minha gente para com isso tem que identificar naquela pessoa ali até um aliado o cara vai reclamar e você vai identificar o problema vai lá e resolve quer calar a boca do sujeito que está reclamando resolve o problema que ele está falando eu lembro eu lembro que teve um secretário na época do governo de Solange que ele me falou assim Flávio se todo dia de manhã os secretários acordassem e dessem uma olhada no seu facebook sabiam o que fazer durante o dia sabiam o que fazer durante o dia e a cidade ia estar bacana porque você sempre coloca as necessidades mas o cara de sacanagem não faz porque você falou não prejudica você prejudica o trabalho dele e é mais ou menos isso dá uma olhada nas questões tem coisa que é penima mesmo nós aqui estamos falando de situações que interferem na qualidade de vida das pessoas a rua esburacada é um problema danifica o carro da pessoa o carro tropeça cai e pode se machucar a questão da iluminação que você reclamava sempre os entulhos em calçada que você sempre falava também então assim tem que fazer as reclamações e o poder público tem que atender essa demanda tem que atender esses pedidos porque o cara não está pedindo favor é um direito nosso isso então eu entendo que a classe política também precisa ter um pouco mais de maturidade para absolver essas críticas não aquela coisa de cunho pessoal fulano está pegando fulano que não sei o que esses dias eu vi alguma coisa em relação a isso isso não me interessa eu não sou colchão de ninguém para estar vigiando quem está pegando quem mas o serviço público que nós temos direito isso precisa ser cobrado sim e quem está no poder público tem que ficar olhando sim monitorando não para ficar rotulando aquele cara como chato mas olha tem uma situação que precisa ser resolvida vai lá resolve eu acho que é mais ou menos por aí uma coisa que eu acho interessante vamos supor Barreto por exemplo ele é amigo pessoal do prefeito olha a live dele se ele tem que marretar ele é marreta se ele tem que cobrar ele cobra ele vai em cima ele cobra você cobra é amigo do pessoal todo de Rio Bonito cobra então eu acho isso legal então tem que ter aquela parceria tem que ter assim separação olha é meu amigo mas está me cobrando como cidadão do Rio Bonitense não como amigo pessoal claro então tem que separar isso aí temos que reclamar sim pois pagamos impostos isso não é para político nenhum achar ruim bem escreve aqui o nosso amigo Amarildo dos Santos que eu quero mandar um abraço minha gente vamos então caminhando para o final aqui do nosso programa agradecendo Mônica que certamente deixou de estar com o salão dela funcionando para recebendo as suas clientes para estar conosco aqui Mônica foi um prazer enorme receber você aqui o telefone dela está vibrando ali a turma do grupo está nervosa um abraço aí para o rapaziada do grupo as sobrinhas é grupo de trabalho ou da família é grupo das sobrinhas é das sobrinhas são o que 11 irmãos são 11 irmãos tem sobrinho pode até o muito muito tem muito elas costumam chamar da tia doida se são 11 irmãos se você colocar duas crianças para cada um nós estávamos falando de 22 aí vai embora já tem sobrinho do sobrinho tem sobrinho do sobrinho já tem sobrinho-neto é rapaz e assim vai então Mônica foi um prazer grande receber você aqui obrigado pela sua participação ouvir você trazer você aqui é uma maneira também de homenagear a pessoa vibrante guerreira nossa representante disse aqui foi quem mesmo que escreveu nossa defensora escreveu a Mariana Nossa Defensora receber você e tantas outras meninas que estiveram aqui foi uma maneira de homenagear você pela personalidade por essa energia pela liderança e por isso que você estava lá na minha seleção de meninas que eu queria receber aqui foi bacana obrigado e abrir espaço para você se despedir dos amigos que estão aí ligados no programa Flávia Zé Feira bom vim aqui foi uma batalha né gente apesar de ser faladeira gosto muito de falar gosto muito de conversar mas é um bocadinho de vergonha também né André disse que você vai tirar minhas férias né vou vamos embora vamos ver isso aí eu que tenho que agradecer Flávia a você porque sempre assim gente quando eu estou precisando de alguma coisa tem uma família precisando Flávia preciso de ajuda ô Barreto preciso de ajuda vou ligo pra um ligo pra outro então eu que agradeço vocês sempre estão de portas abertas sempre estão aí dispostas a me ajudar é uma cesta básica pra um peço uma ajuda aqui peço outra ajuda ali vocês nunca me negaram nada então muito obrigado mesmo por tudo que fez até hoje tenho certeza que vai fazer muito mais né gente vamos lá mas assim quero agradecer mesmo mesmo de coração divulga meus bolos divulga meu salão divulga agora meu curso sai divulgando tudo pra mim é por carinho mesmo é por amizade carinho às vezes as pessoas interpretam de outra coisa mas é amizade é carinho as pessoas acham que isso não existe mas existe sim é existe gratidão e é uma coisa que eu tenho vocês por isso também que além de me ajudar vocês estão ajudando outras pessoas também que aqueles alimentos que às vezes vocês mandam pra mim quando eu peço tá tirando batendo a fome de 5, 10 famílias lá na frente então quero agradecer a todo mundo que tá lá todo mundo que vai levar seu alimento lá no salão todas as pessoas quando eu peço tá lá de prontidão a me ajudar tão lá batendo na porta tem dia que eu acho eu acordo eu acho uma sacolinha com 1kg de arroz é mesmo quando eu vou caminhar tem um quilinho de açúcar tudo pendurado lá porque sabe o pessoal tá precisando quando eu peço legal aí me acha dormindo ainda e vão lá e penduram pra não acordar então quero agradecer muito a vocês por tudo isso e a você também por abrir o espaço pra divulgar e por tudo que tem feito também é o prazer foi meu semana passada alguém me ligou dizendo que tinha lá umas cestas básicas pra doar e Flávio você conhece alguém Flávio que esteja precisando e eu confesso pros senhores e pras senhoras que num rápido momento assim eu não lembrava e aí eu não tô falando simplesmente que você saia entregando cesta básica eu não gosto disso eu acho que você tem que identificar as pessoas que realmente precisam e a gente sabe que tem muita gente precisando mas quem efetivamente está precisando e Mônica tem esse trabalho de socorrer pessoas conhece pessoas é dela faz isso porque ela gosta ela tem essa identidade eu não tenho muito essa identidade mas vejo a necessidade e vejo pessoas igual a ela que tem esse trabalho então quando eu posso ajudar o que eu faço Mônica toma aqui ajuda aí quem você conhece que você está mais próximo disso e eu não tenho nenhum constrangimento em dizer isso eu não sou uma pessoa pública que tem essa vibe de se aproximar dos que precisam daqueles que são vulneráveis tem algum tipo de vulnerabilidade vulnerabilidade social vulnerabilidade econômica para me promover politicamente para me promover não gosto gosto mais de ir lá no salão dela tirar uma foto com ela e publicar eu gosto de fazer esse tipo de publicação agora mas eu reconheço que nós temos aí uma infinidade sobretudo nesse momento de pandemia tem uma série de famílias aí que foram extremamente atingidas pelo desemprego por uma série de questões o pai morreu a mãe morreu por conta da pandemia do coronavírus e aí cara a única alternativa que eu tive foi mandar mensagem para a Mônica e nada dela me responder ela estava também e cara deve estar lá em Brato Sanão não deve pegar o telefone até que ela me respondeu eu falei Mônica tem uma missão para você aqui e era uma coisa séria que precisava de documentação das pessoas não sei nem como é que ficou isso mas conseguiu conseguiu uma etapa ainda falta porque foi muito em cima devido a estar fazendo ruim eu não paro para olhar o telefone toda hora aí não deu tempo de responder a tempo mas aí a pessoa me disponibilizou de essa semana ainda então eu vou mandar pegar esse resto de semana então você está fazendo o cadastramento lá estou não mas já acabou já acabou foram só 10 vagas então já as 5 que faltavam já vou pegar os documentos da semana para mandar bacana então assim gente era uma coisa séria e aí eu quero aproveitar e mandar um beijo aqui um abraço para o meu amigo Zeca Novaes do Lano na Lua ele que no trabalho social dele também conseguiu lá essas pessoas que estão ajudando com cesta básica ele que falou comigo Flávio tem 10 pessoas aí já que você falou o número tem 10 pessoas aí que precisam ser ajudadas e senhores confesso que eu não lembrava de imediato 10 pessoas que precisavam é claro que se você sair distribuindo cesta básica vai aparecer mil mil evapora mas eu acho que não tem que ser assim e aí Mônica eu sei que ela tem uma quantidade de pessoas que estão mais próximas dela que precisam Mônica toma que o filho é teu vai com Jesus Deus te abençoe então muitas bênçãos na vida do meu amigo Zeca Novaes com o trabalho do Lano na Lua que ele faz Mônica que Deus te abençoe também e tomara que essas oportunidades continuem batendo na minha porta pra eu poder encaminhar pra ela não tenho nenhuma vontade gente de fazer promoção com isso mas a gente conhece pessoas que de vez em quando nos dá essa oportunidade e eu falo já sei com quem eu vou falar a barraqueira é isso gente então um abraço a todos um beijo no coração obrigado Mônica pela sua pela sua visita aqui a Mariana diz aqui palmas pra essa mulher eu concordo manda um beijo pra Flávia do Salão que hoje ela é do Salão do Parque Indiano ela já mandou mensagem pedindo pra mandar beijo pra ela manda um beijo pra Flávia do Salão Flávia Flávia do Salão do Parque Indiano minha vizinha então minha amiga Flávia aí do Salão do Parque Indiano um beijo pra você tá acompanhando a gente aí obrigado pelo seu carinho pela sua audiência que o Pai do Sal abençoe também seu trabalho e sua vida e vamos em frente não é isso? gente obrigado Mônica quer falar mais alguma coisa? só agradecer mesmo e vamos em frente valeu gente abraço grande obrigado pelo carinho volta amanhã às 3 da tarde com mais um programa Flávia Azevedo galera quinta-feira eu recebo aqui o Fábio Aragão o Fábio Aragão é nutricionista esse negócio de dieta fit essas paradas assim ele entende disso tem um Instagram dele lá que é muito engraçado ele coloca lá uns vídeos que eu morro de rir com os vídeos que ele coloca e dicas de dieta esse negócio todo umas coisas lá que a galera faz também que não adianta coisa nenhuma eu acho que nem emagrece engorda mais ainda e o Fábio é o nosso convidado da quinta-feira amanhã eu recebo o Bernardo secretário de esporte de lazer de Rio Bonito e na quinta-feira o Fábio Aragão que é nutricionista é de Itaboraí vai estar conosco aqui e na sexta-feira saúde doutor Nogueira vai estar aqui conosco é isso gente você está convidado a nos acompanhar a galera que me acompanha pelo Youtube a galera que me acompanha pelo Facebook muito obrigado a gente tem 54.900 seguidores lá no Youtube no Facebook aqui são 28 mil seguidores se você ainda não é meu seguidor junte-se a nós por favor seja bem-vindo e um abraço grande a todos sempre que o Papai do Céu nos abençoe sempre valeu gente abraço grande vamos ficando por aqui lembrando peixe dá uma olhadinha para o Rio de Janeiro vai olha as ruas olha lá dá uma olhada lá dá uma fiscalizada no posto saúde dá uma fiscalizada lá no bairro dá uma olhadazinha para a gente lá tá bom alô Prefeitura de Rio Bonito olha aí o recado que está chegando papo reto papo reto como diz a garotada olha o papo reto dá uma olhada no Parque Indiano que tal fazer um mutirão isso aí igual fizeram com a iluminação pública que foi feita em mutirão que tal fazer um mutirão de limpeza de dar uma olhada nos buracos operação tapa buraco e acho que com um pouquinho de boa vontade e a criatividade que o nosso amigo Paulinho secretário de obras tem dá para fazer sim pelo menos um paliativo para melhorar a vida da moçada valeu gente abraço grande obrigado Mônica vamos ficando por aqui A Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou programa Flávio Azevedo ZYJ 490 Rádio Jornal 1340 ao seu lado em todos os momentos